Presidente da Associação Latino-Americana de Micro e Pequenas Empresas. E os nossos palestrantes, começando pela professora doutora Bárbara Lipiet, professora da Bartholay Development Planning, Unity, UDA, Universidade College de Londres. Obrigado. Gostaria de chamar também o professor Carlos Leite, urbanista, comestrado e doutorado pela FAUSP. E a professora emérita, Nádia Somec. Você está aqui do lado da... Podemos nos sentar. Na mesma metodologia adotada ontem, nós teremos a palestra dos três palestrantes. E, na sequência, os debatedores farão suas considerações, suas explanações, para que a gente possa abrir para as perguntas. Então, gostaria de começar com a doutora Bárbara Lipietz, professora da Bartholay Development Planning, Unity, DP, UDA, Universidade College de Londres, onde coordena o grupo de pesquisas sobre transformações urbanas, tem assento no Comitê de Planejamento Urbano, é pesquisadora e consultora em ativismo, governança e planejamento urbano, regeneração e habitação, especialmente nos contextos da África, Ásia e Londres. Trabalhou numa variedade de escalas que inclui o internacional e o local, incluindo a experiência de Judge Space, ONG de desenvolvimento local, apoiada pela pesquisadora. Então, com a palavra, professora. Então, com a palavra, professora. Olá, professora. First of all, I'd like to thank Nadia for inviting me to this very interesting and very topical session. Clearly a very complex issue, and so there's a lot of exchanges that will have to be done around that. I also would like to thank you for your very kind hospitality and your sharing of heritage in its different forms, the material and immaterial. So, we went to, thanks to Nadia, to Bexiga, but also the new appropriation of Paulista Avenue, which was a really interesting way of thinking about heritage, actually, a new form of heritage. So, what I'd like to share with you today is going to resonate very much with the conversation that we had yesterday. You will hear me constantly refer to some of our colleagues' discussions. What I'd like to do is focus specifically on the actions of low to above, for patrimônio in London or for regeneration, no contexto de Londres. Regeneração e também ameaça de deslocamento. Principalmente as experiências que eu me envolvi pessoalmente, também com os meus alunos com o planejamento da universidade e a Bartlett Planning Unit. E algumas dessas experiências. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não está funcionando. 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 Por favor, alguém pode ajudar a professor aqui com seu computador. Bom, eu acho que agora está funcionando. Eu vou voltar só para verificar. Bom, eu queria apenas... Nádia, você reconhece você nessa foto? Foi quando você foi nos visitar em Londres, quando estávamos trabalhando com os alunos. Eu vou falar um pouco sobre essa experiência. Eu vou falar sobre esses tópicos hoje. Eu vou começar com uma discussão sobre o contexto londrino, a regeneração e seu conteúdo. depois vamos ver o que está em jogo com a regeneração intensa que está ocorrendo. E também eu quero falar um pouco sobre uma palavra que é muito mais palpável. e isso é algo que eu vou falar com relação ao patrimônio. E também uma regeneração inclusiva, algumas propostas, maneiras pelas quais os grupos de comunidade respondem a isso e como agem nesse contexto. E eu vou concluir com uma reflexão bastante breve sobre o papel das universidades nessa coprodução de regeneração de patrimônio. Vou passar muito rapidamente. Eu acho que seria ótimo ter umas fotos um pouco de histórico sobre Londres, para quem não conhece. Basicamente, Londres é uma metrópole dinâmica e que está crescendo ainda. 7 milhões de pessoas e o número cresce. Muito diversos em termos de configuração étnica. Somos uma das cidades mais diversas do mundo. É realmente global. Eu gosto dessa imagem porque ela mostra um bairro em Sutton, que é no sul de Londres. Um bairro no sul de Londres. e um colega do LSE, ela viu de onde vinham os vários donos de lojas da região. É bastante diverso. É uma cidade dominada por finanças, o terceiro mercado e também o mercado imobiliário. A gente vai falar um pouco sobre isso. discutimos ontem. Aqui temos o setor financeiro da cidade e aqui o novo centro financeiro, que é Canary Row. E são exemplos de desenvolvimento imobiliário, residências de luxo e hotéis. bem perto desse antigo centro financeiro. Uma cidade que é muito dinâmica, com uma ótima economia, mas também é muito grande, com grandes expectativas e desigualdade. E tem umas questões bem problemáticas de pobreza. Esse é o perfil de pobreza de 2017. 27% vive em pobreza. E a porcentagem desses que estão em extrema pobreza está crescendo, principalmente em alguns números pela distribuição desigual de riqueza. e o desemprego é bastante alto. Desculpa, o emprego é bastante alto. É uma taxa de emprego mais alta dos últimos tempos. Mas, no momento, o que está se discutindo é o desemprego onde você trabalha. Aqui é a deprivação em Londres. Essa parte mais escura mostra onde a pobreza é mais aguda. Então, não é só pobreza de renda, e sim também acesso à saúde, educação, habitação, etc. O que é interessante é que, antes, nós tínhamos uma divisão entre a parte oeste mais rica e a parte mais leste mais pobre, das mais pobres no país. Isso mudou nos últimos anos. Nós tivemos a pobreza indo para os subúrbios. Então, agora está espalhado por toda parte. E esse é um mapa que mostra... O mapa vermelho mostra os preços das habitações. e vocês podem ver o quanto os aluguéis estão altos no oeste. Nós vamos falar um pouco sobre isso depois. Nós temos essa parte toda que sumiu e as pessoas estão indo para os subúrbios. que nós temos uma governança metropolitana. Antes, nós tínhamos essa governança metropolitana que foi abolida pela Margaret Thatcher em 2000. Nós tivemos uma nova autoridade de governança em Londres. Eles estão desenvolvendo alguns planos estratégicos para a região metropolitana, mas, ao mesmo tempo, é meio fraco. É um governo fraco. E ele tem planejamento, mas não tem implementação. Então, o que está acontecendo é que os 32 bairros são os que vão implementar esses planos. Recentemente, teve uma mudança... o primeiro prefeito dessa governança metropolitana, que é o Ken Livingstone. É isso? Que quer desenvolver a cidade global, mas ele tem a distribuição de riqueza também. E tem essa oportunidade de trazer grandes investimentos em regiões bem específicas, essas vermelhas, que vocês estão vendo aqui e aqui. Então, é principalmente na parte leste, onde o preço da imobiliária é mais baixo. Então, ele vai colocar dinheiro, os investidores virão e vai ter uma distribuição mais local. Com certeza, nos últimos anos, isso não tem acontecido, mas o próximo prefeito que existe tem sido mais focado no desenvolvimento de propriedades e menos na distribuição. Então, nós temos essas áreas de oportunidade e é interessante que essas áreas são delineadas pelo prefeito. Então, o prefeito tem o poder de decidir onde vamos concentrar os planos. e aqui a conexão entre as áreas de oportunidade e onde temos a maior parte da pobreza. Então, é uma prática de deslocamento. É interessante, com a nova governança metropolitana, também tivemos a apresentação de alguma democratização. em princípio, vários desses planos vão ter consulta pública e também temos a lei de localismo de 2011, que apresentou várias ferramentas de participação que nós temos hoje, os planos de bairros e também vamos falar depois sobre a possibilidade de desenvolver e chamar a atenção a ativos de valor comunitário. Então, uns desenvolvimentos bem interessantes aqui. Essas opções, oportunidades democráticas, estão perdendo espaço para esses outros interesses de desenvolvimento imobiliário. Nesse contexto, tivemos um crescimento grande, mudanças e regenerações nessas áreas de oportunidade. Tivemos uma grande mobilização, alguns com alvo nessa política nacional e também a apresentação de cortes bem austeros depois de 2008. 500 mil pessoas protestando. Não é como a França, que as pessoas vão para a rua facilmente. Então, quando isso ocorre em Londres, é bem importante. Esses são cortes que tiveram muito mais efeito naqueles bairros mais pobres, porque eles dependem mais de subsídios do governo nacional. Também temos o crescimento de mobilizações que respondem a processos bem locais. Então, esse aqui é em Alton, que é bem perto de onde nós trabalhamos, com o projeto START. Aqui é um outro bem famoso, o South Work. Vocês viram aquele mapa vermelho? Houve um deslocamento, teve uma mobilização bastante grande em torno dessa questão e acabou não dando frutos e também, principalmente, eu acho que é fascinante e interessante o desenvolvimento de uma escala metropolitana de mobilização. Então, esse é um mapa que mostra alguns desses grupos e como eles estão mobilizando e tirando pessoas de diferentes partes de Londres. O verde é sobre produção de alimentos. Esse aqui se foca muito na preservação de ativos da comunidade. A gente vai falar sobre isso depois. E Just Space, esse vermelho, é o que eu tenho trabalhado pessoalmente com meus alunos já há algum tempo e o foco deles é tentar ter uma ação nessas aberturas democráticas do sistema. Então, o que está em jogo aqui, na verdade? Eu acho que... Eu tenho tentado me envolver com essa questão do patrimônio. Se as pessoas estão se mobilizando em torno do patrimônio, sim, com certeza. E alguns estão se mobilizando em torno de patrimônio, principalmente cultural. Então, as comunidades que vieram da África ou de ciganos e bem ligado ao que nós estamos falando aqui, que é a mudança urbana. Há algo a pensar que é essa lei de 2011 de localização introduziu a noção de direitos socioeconômicos. Isso não virou nenhuma política ainda, mas pode ser que ele desencadeie o pensamento sobre direitos socioeconômicos e como isso impacta de forma diferenciada as pessoas do que eles chamam de identidades protegidas, a etnicidade, idade, etc. Então, no momento, o patrimônio parece ser mais cultural, mas há também alguns grupos que estão começando a entrar nessa questão de patrimônio cultural com a questão dos ativos comunitários. Aqui no sul de Londres, nós temos um prédio que foi fechado em 2009 e grupos comunitários se mobilizaram e conseguiram listá-los como um ativo de valor comunitário. Então, eles começaram a fazer campanha dos fundos para levantar fundos. Os grupos que tiveram mais sucesso em fazer o uso dessa nova lei são os pubs, geralmente, ou às vezes parques. Mas a noção que eu ouvi com mais frequência é a noção de insubstitualidade. ou seja, no contexto de um ambiente urbano que muda rapidamente, especialmente nos bairros mais pobres, especialmente nas áreas que são áreas de oportunidade. Há essa noção de perda, perda de casas que são acessíveis, lugares que se tornam cada vez menores, pequenos negócios e espaços comunitários, especialmente aqueles que estão sendo utilizados por grupos vulneráveis, como a classe trabalhadora, ou os grupos de migrantes negros e étnicos, dessas minorias, as minorias negras, grupos LGBT e etc. Então, as duas imagens que eu tenho aqui é do Highgate State, que eu já mencionei para vocês, e essa foi uma perda muito significativa, porque eram mais de 1.200 unidades de habitação popular que foram desenvolvidas nos anos 70. Então, mais de 3.000 famílias foram despejadas com o passar do ano. Então, foi extremamente polêmico, gerou uma grande mobilização, e aqui eles acabaram perdendo. E no outro é o African Center, que é um centro que foi construído nos anos 60, no espírito da pós-descolonização, um centro cultural, um centro de patrimônio, mas também de ativismo político. E ele foi fechado em 2013. Na verdade, ele foi realocado, mas ele ficou nesse lugar por muitas décadas e foi sentido por muitas pessoas como uma perda terrível. Um outro caso foi... A Nádia acho que reconhece, porque é o Pueblito Paísa. Eu acho que você almoçou lá, Nádia, uma vez. E é um mercado de, principalmente colombianos, mas também de outros lugares da América Latina. São comerciantes dessas regiões. E ele está ilegal numa batalha jurídica já há dez anos, porque há esse risco de eles serem despejados por conta de um plano de renovação. Então, o que é interessante, e isso tem a ver com a conversa que tivemos ontem, é que o que está acontecendo aqui não é só a perda dos edifícios, mais das relações sociais que são facilitadas por esses edifícios. E é por isso que as pessoas estão se organizando para tentar salvá-los. No caso de mercados, o que nós ouvimos das pessoas envolvidas e na mobilização, não é só a criação de renda para esses comerciantes que têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho, mas também é um espaço onde as crianças podem brincar livremente. É um lugar acolhedor. Quando os novos imigrantes chegam, eles acabam aprendendo como navegar dentro do sistema londrino. E esses ambientes comunitários também são vistos como muito importantes, porque eles são marcos das celebrações que essas pessoas têm. São batizados, são festas de aniversário, são casamentos e, eventualmente, funerais e outras celebrações. Mas, quando é necessário, eles se tornam importantes e também trazem, por exemplo, aconselhamento jurídico, mentoria de negócios e outros serviços. Então, são espaços de refúgio, são espaços seguros, especialmente para grupos minoritários dessas comunidades, e com uma conexão muito emocional, no sentido de que, se você destruir o edifício e criar, mesmo que você crie algo no mesmo lugar, não será o mesmo. É essa noção de perda total, de que esses lugares são realmente insubstituíveis. Mas o que é interessante dessa citação aqui do slide é do Niles Hilstones, que trabalha para preservar músicas de raiz. Ele disse, se nós não retomarmos nossos espaços agora, nós podemos dizer adeus a tudo o que construímos. E os edifícios são uma importante referência a todos esses anos de trabalho voluntário, de compromisso e de autogestão que esses ambientes comunitários, muitas vezes, possuem. também sobre o gestão de gestão. Então, essa questão desse espaço ser insubstituível também está relacionada à governança. Mas também, isso não está só relacionado à perda, mas também ao potencial. O que você perde, que poderia gerar uma autoregeneração. Então, esse aqui, o Sankofa, que é utilizado por muitas comunidades afro-caribenhas, a ideia é refletir no passado para construir um futuro de sucesso. Então, essa é a importância desse patrimônio. O Latin Elephant é um outro mercado, um mercado latino-americano em Londres. E aqui foram feitos vários estudos para mostrar a grande quantidade de inovação que acontece e todo o valor econômico agregado que esses serviços trazem para diversas comunidades e como eles participam na diversificação da economia londrina. E eu queria só destacar um ponto antes de passar adiante, que é essa noção de que há um potencial de autoregeneração em muitas dessas regiões que estão ameaçadas, que não é reconhecido, porque o radar dos desenvolvedores está longe das atividades econômicas que acontecem ali. Embora essas atividades sejam atividades produtivas, elas geram receita, elas tenham escalas globais, elas só não estão no radar, elas não fazem parte do interesse dos desenvolvedores que estão mais interessados em uma cidade global, um centro financeiro, industrial, e coisas desse tipo. Uma outra noção que é muito importante, pensando no fator de serem substituíveis, está relacionada à noção de valor do espaço, longe desse foco atual de desenvolvimento imobiliário, ou seja, fora desse desenvolvimento de planejamento e mais próximo de uma análise de custo-benefício. isso se correlaciona com o reconhecimento do valor do uso desses espaços para salvar essas comunidades e também reconhecer o valor de existência desses espaços. E muitos dos grupos enfatizam os valores que estão em operação, ou seja, o valor de alguns espaços desses centros comunitários ou de habitação para algumas comunidades não é visto como tendo o mesmo valor que precisa ser protegido, assim como patrimônios culturais ou históricos no sentido mais amplo ou mais comum da palavra. Então, essa noção da perda é uma ameaça pensando na homogeneização dos bairros e dos espaços. Esse café que nós vimos antes, nós vimos fotos de como o espaço é utilizado, essa é uma das propostas para aquele local. Isso poderia estar em qualquer outro lugar de Londres. Nós temos o Pizza Express, um banco comum, são todas redes grandes e todas pouco interessantes. Então, essa é a noção de desenvolvimento que leva a essa homogeneização. e há uma grande discussão no Reino Unido, porque, basicamente, as ruas acabam ficando todas iguais. E é um dos motivos pelos quais as pessoas acabam se afastando desses lugares. Então, essa noção é a que traz muitos desses conceitos. E eu acho que é muito enriquecedora e é desenvolvida pelos grupos comunitários. esse diálogo em torno desse assunto está crescendo e isso está relacionado com toda a literatura acadêmica sobre o uso de valor dos espaços e sobre a vida cotidiana que nós estávamos, por exemplo, discutindo ontem. Mas há literatura falando sobre formas informais de você ocupar e trabalhar na cidade. E também há um trabalho no design antropológico para questionar a forma como nós questionamos no espaço construído e talvez devemos nos concentrar, mas no espaço não construído. E isso também se relaciona com a literatura feminista sobre lugares de refúgio. Então, é um ambiente extremamente enriquecedor e eu acho bastante útil pensar no patrimônio dessa forma. Falando agora sobre algumas das respostas dirigidas pela comunidade, eu vou falar sobre três delas. A primeira é a proliferação de um trabalho de pesquisa e de mapeamento para tornar visível o que atualmente é invisível em muitos dos planos que são feitos. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, alguns exemplos de sistemas de mapeamento que estão relacionados a alguns grupos comunitários. Então, é... Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Um mostra diferentes mobilizações. É um sistema de mapeamento bastante interessante. e outros grupos que eu mencionei anteriormente. Como vocês sabem, é uma ferramenta visual bastante poderosa para você realmente conseguir ver tudo o que está acontecendo. E, voltando à lei do localismo que eu voltei anteriormente, a ideia é tentar usar essa possibilidade para listar esses ativos com valor comunitário e não somente de patrimônio nacional. Essa torre é de St. Anne's Hospital. E eu vou contar uma história rapidinha sobre o lugar. Fica em Harrigan. Aqui é o local. é uma região do Sistema Nacional de Saúde. Muito grande. Foi uma instituição psiquiátrica com uma grande área verde aberta à comunidade. Então, tanto os pacientes podem acessar a área, mas as pessoas da comunidade também têm acesso. E com um prédio muito bonito, um prédio vitoriano, aqui é onde eram as áreas de trabalho. Mas, por conta da crise financeira, muitos desses edifícios estão em decadência até certo ponto. Então, eles decidiram vender parte da propriedade. E os grupos comunitários ouviram a respeito disso. Eles mandariam a acessão da direita e o restante seria vendido para consertar esse problema financeiro. Quando os grupos comunitários ficaram sabendo, eles se reuniram e conseguiram fazer que esse prédio fosse listado como um ativo comunitário, um ativo da comunidade. Mas, infelizmente, dois ou três meses após isso, o sistema de saúde disse tudo bem, mas ele vai ser vendido de qualquer forma. Então, quando um prédio é listado, você tem mais tempo para trabalhar. Então, em princípio, dá uma oportunidade para os grupos comunitários falarem, bom, temos seis meses, vamos tentar criar um plano de contra-ataque. Foi isso que eles tentaram fazer e que conseguiram fazer, o que foi bastante surpreendente. Era um grupo chamado Start. e foi exatamente isso. Isso compara, na verdade. Qual era a propriedade original? Qual era a oferta? 14% de habitação popular somente. No meio da crise de habitação em Londres, quando a taxa está em 80%, os preços estão crescendo em uma taxa absurda. E eles queriam separar completamente a região aberta e a região dos edifícios, ou seja, ninguém teria acesso a esses jardins mais. Então, toda a questão é um mapa que meus alunos fizeram, que o contra-projeto que eles fizeram era o 100% de habitação popular, não custando mais do que um terço da renda familiar, e uma ideia muito mais aberta de integração das habitações com o terreno. É uma história muito interessante. E, após isso, os desenvolvedores abandonaram o projeto. Acabou sendo uma vitória. O grupo Start conseguiu fazer um projeto de crowdfunding para levar esse plano adiante. E, recentemente, o prefeito decidiu comprar a propriedade como parte de um compromisso para aumentar a habitação popular em Londres. Não há garantias que esse grupo, de fato, vai conseguir fazer esse plano ser adotado, mas há, com certeza, uma movimentação interessante acontecendo. Esse é um caso raro de sucesso no uso dessa lei sobre ativos comunitários. Na verdade, a maior parte dos grupos de negros e outras minorias étnicas, especialmente, a maior parte dos grupos vulneráveis, não têm sucesso em mesmo conseguir listar a propriedade. E, mesmo que eles consigam fazer isso, não é garantia que o plano vai ser implementado. Então, é algo interessante, mas há limitações, porque parece que trabalhamos em comunidades muito mobilizadas, mas essa não é uma mudança sistêmica. Talvez alguns grupos se beneficiem disso, mas isso não traz uma alteração sistêmica. Então, eu gostaria de falar rapidamente sobre um trabalho que estamos fazendo com os nossos alunos. E, infelizmente, eu coloquei a capa do documento no slide, mas ele está em pressão agora. Então, nós não conseguimos cumprir o prazo para trazer aqui para vocês. Mas isso faz parte de um trabalho muito mais sistêmico, de certa forma. Eles tentam tratar com essa noção de insubstitulidade e está no centro do planejamento urbano londrino. No momento, a campanha é fazer uma avaliação de impacto social inclusivo e tornar isso um componente regulatório do planejamento. Ou seja, planejamento estratégico, planejamento do bairro, um planejamento bem local. Todos esses planejamentos precisariam fazer diversas avaliações de impacto e criar, no final, uma avaliação integrada. Os grupos estão realizando essas avaliações. Eles não evidenciam os impactos sociais do desenvolvimento e uma forma diferenciada como o desenvolvimento urbano vai causar impacto em diferentes grupos. Então, a ideia é tornar isso evidente todas as questões relacionadas aos pontos que eu mencionei antes. Então, a ideia é que essa avaliação de impacto social seja uma forma de tornar o planejamento urbano uma resposta a essas comunidades. Então, eu poderia falar um pouco mais durante as perguntas sobre esse trabalho. Talvez eu fale sobre isso depois. Mas é basicamente isso que eles estão querendo fazer. Tentando trazer uma tentativa muito mais profunda de incluir essa noção de lugares insubstituíveis no centro do planejamento e fazendo isso em negociação e com o engajamento da comunidade. Dessa forma, você consegue mapear o que de fato é importante, não pensando que a regeneração acontece em uma página em branco. já há muito acontecendo ali que precisa ser incluído dentro do planejamento. É nisso que estamos trabalhando, é um trabalho que está acontecendo e muitos grupos estão achando essa opção muito interessante, mas ao mesmo tempo muito desafiadora. Antes de eu passar para a última parte, talvez seja interessante dizer que atualmente alguns grupos estão se mobilizando para tentar mudar o sistema regulatório. Eu falei sobre tornar essa dimensão social em uma política, porque no momento isso está lá na lei, mas nada está acontecendo de fato. Então, para concluir, gostaria de falar sobre algumas ideias sobre o papel das universidades e sobre a co-produção de respostas inclusivas. Nós tivemos muitos exemplos dos colegas brasileiros que falavam sobre o trabalho sendo feito aqui. E eu acho que é muito importante reforçar essa noção, porque essa ideia de que a universidade pode estar a serviço da comunidade ou do público deveria ser dada como certa, mas nem sempre acontece. Então, nós descobrimos que nós não estamos sozinhos no contexto do Reino Unido, mas não há muitos de nós também fazendo esse trabalho. Então, é uma função muito importante para nós e, para mim, eu vejo como uma necessidade, porque precisamos retomar essa noção pública da universidade, mas quando colocamos as necessidades das comunidades dentro da sala de aula, porque eles fazem parte do projeto, o que nós ensinamos acaba se tornando mais relevante. é uma situação onde os dois grupos acabam ganhando. Nem sempre é fácil, claro, porque nós temos ritmos diferentes, é complicado fazer um trabalho de co-produção, mas, no final, vale muito a pena. Eu estou destacando só algumas formas porque isso é útil. A forma como a universidade e os estudantes e as aulas podem dar suporte à coleta de evidências, porque, como nós ouvimos anteriormente, uma das grandes questões é a questão da invisibilidade, a visibilidade do potencial que existe nesses locais. E os grupos comunitários, em geral, especialmente aqueles que têm uma situação de vulnerabilidade, não têm muito tempo para realizar esse trabalho. Então, isso dá suporte à coleta de evidências e, no planejamento urbano, você precisa dessas evidências, você precisa apresentá-las sempre. E, com base nisso, você pode desenvolver estratégias de defesa. Isso é algo que foi feito há dois anos. Nós nos concentramos no envolvimento da juventude no planejamento londrino, porque, basicamente, os grupos mais jovens são os que estão vendo esses espaços desaparecendo. Esse é outro que meus colegas na UCL Engineering estão vendo, que é demolição e reforma. Demolição não é o melhor jeito, é muito melhor reformar e dar esse tipo de selo de aprovação da cidade. e não são só os grupos comunitários que estão falando isso, com outras pessoas também. E essa foi uma conquista maravilhosa de um grupo de comunidades que estavam fazendo um contrapano metropolitano. Eu achei incrível. E muitas das evidências e políticas que surgiram desses grupos de comunidade de conversa com alunos e professores. Também desenvolver e testar e teste de novas metodologias. Esse foi o trabalho que nós fizemos com nossos alunos esse ano, tentando imaginar como seria se eu fizesse uma avaliação de impacto social. Seria ótimo, mas como fazer isso? Esse foi um trabalho bem interessante que o grupo, trabalhando com ciganos e viajantes, tentavam fazer um scorecard. e é interessante que os indicadores que eles desenvolveram surgiram de workshops entre os grupos. Então, tivemos critérios interessantes. Por exemplo, não queremos mudar muito, morar muito longe dos amigos. Então, se eles puderem ouvir a gente quando a gente grita, é um bom lugar para pôr uma caravana. É difícil fazer o escalonamento disso, mas são interessantes esses tipos de métrica que surgem. Uma outra é tentar sobre o que seria um processo para desenvolver uma avaliação de impacto social. Então, todos esses, no momento, estão numa fase de desenvolvimento. Fizemos alguns workshops, produzimos esse trabalho. vai ser negociado com os Great London Authority e os bairros para que eles coloquem mais pressão e apoiem mais essa forma sistêmica e interessante de mudar o plano. também fornecendo o suporte técnico para os grupos de comunidade. Esse é um manualzinho de identificação que se chama Stay Input. Não só na UCL, mas também em algumas outras universidades de Londres, eles fizeram grupos de trabalho para trabalhar com comerciantes imigrantes e pessoas preocupadas com perda de espaço. Então, tem muita reflexão em torno disso. Então, é isso. Muito obrigada. Parabéns, professora Bárbara. Parabéns, professora Bárbara. Foi uma interessante apresentação. Eu gostaria de lembrar a nossa plateia, que é a nossa nossa seria de perguntas por escrito. Nós recebemos as perguntas por escrito, que possam ser enviados para a nossa equipe de apoio para a nossa equipe de apoio. E eles vão enviá-los para nós. E nós vamos perguntar ao final da apresentação. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o professor Carlos Leite. Ele é um urbanista com o mestre e o PhD em FAU, USP. Politécnico da Califórnia, onde foi professor visitante. É professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e pesquisador convidado no Instituto de Estudos Avançados da USP. Coordena o grupo de pesquisa Urbanismo Social. da Universidade Presbiteriana do Instituto de Estudos Avançados da Universidade Presbiteriana do Instituto de Estudos Avançados da Universidade Presbiteriana Bom dia. Tudo bom? Enquanto o pessoal técnico da técnica providencia a projeção eu gostaria de, em primeiro lugar agradecer muito a Nádia parabenizá-la pelo evento fantástico. Eu não pude vir ontem infelizmente, mas a minha esposa esteve acompanhando tudo e no final do dia eu vi as entrevistas gravadas pela Mariana Barros Ótimo Eu adorei a sua apresentação Bárbara Foi incrível Inclusive no começo Inclusive no começo A apresentação que eu vou fazer agora creio que vai fazer uma boa conexão com algumas questões a partir dessa regeneração inclusiva no sentido de socialmente Inclusive A apresentação A apresentação A apresentação A apresentação A apresentação Aumentação A conhecido Com a preso A apresentação balances à Obrigado. Obrigado. Finalmente, nós temos. Obrigado. Bom, vamos lá. Quando a Nádia me fez o convite, eu achei que era interessante fazer a minha contribuição a partir do meu lugar de trabalho de pesquisa, que é do urbanismo e não das questões específicas de patrimônio e restauro. E eu separei aqui a apresentação, são pouquíssimos slides, são apenas cinco slides, em cinco tópicos. Número um, rapidamente situar o bexiga dentro do nosso atual marco regulatório vigente, no contexto urbano da cidade e do nosso plano diretor estratégico, aprovado na última gestão. E aí eu vou falar um pouquinho desses três desafios que concorrem conjuntamente. A questão de recuperar o patrimônio histórico e cultural impressionante do bexiga, a questão de promover, nesse território central, inclusão social, incluindo aí a habitação social, e a questão da transformação urbana. Ou seja, nós estamos falando de patrimônio não apenas de um ou duas peças icônicas, mas de um conjunto, de um bairro histórico, que tem a demanda fortíssima por inclusão social. Então, quando eu falo transformação urbanística, eu estou querendo aqui, a partir dessas duas premissas, do patrimônio e da inclusão social. E aí eu vou falar rapidamente do como eu tenho visto o urbanismo social, e vou humildemente colocar aqui uma proposta de encaminhamento para a gente, para o debate, lançar uma hipótese de trabalho. Muito bem, aí está o bexiga. Quanto mais escuro, mais tempo de vida temos aqui na cidade de São Paulo. O bexiga, portanto, faz parte, está mudando sozinho, de um dos territórios mais antigos desenvolvidos na cidade de São Paulo. O bexiga não é um bairro formalmente descrito, ele é um bairro histórico, assim conhecido por todos que o habitam. Mas ele está parte do Distrito da República, parte do Distrito Bela Vista. Porém, no último decreto publicado pelo Fernando Haddad, em dezembro de 2017, que são os planos regionais, ali a gente encontra uma coisa muito bacana, que é um início de formalização, no âmbito do marco regulatório da cidade de São Paulo, deste bairro histórico, a despeito dessa divisão de distritos e subprefeituras que não levam em conta isso. Então, ali a gente vai achar, para quem baixar o decreto, ele é público, os perímetros de ação, e lá está o bexiga dentro de uma rede de estruturação legal. Ou seja, no plano regional, do final da gestão passada, que compõe todo o marco regulatório novo de São Paulo, aparece pela primeira vez o bexiga. O bexiga está em uma área de estruturação urbana, portanto, é uma área de desejável adensamento, coeficiente de aproveitamento 4. combinado, que é isso que está em marrom escuro, combinado com muitas áreas amarelas. ZEIS, reserva de terra para promoção de habitação de interesse social na cidade de São Paulo. Muita. São duas potencialidades impressionantes do bexiga. Em vermelho, todo o patrimônio histórico tombado de acordo com o nosso marco regulatório vigente. E aí, eu queria colocar isso aqui, novamente. Feita essa leitura rapidamente, porque eu não vou me estender hoje, o que aparece... Ai, que saco, isso aqui está... Desculpa, está passando sozinho, né? Está passando... Moving, moving, moving. Help me, please. Stop this fucking thing. Também não. Você pega e volta? Não. Espera, espera, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco eu chego no final, que é o último, né? Bom, ou seja, o bexiga está numa área central, infraestruturada, com equipamentos públicos sociais. Quase 500 anos de investimento público, gente. para construir esse território que está ali nos mapas. E ele é um tecido urbano histórico com muito patrimônio tombado. E ele tem uma enorme demanda por inclusão social. Essas três coisas juntas, né? Essas três coisas juntas devem ser alimento, potencialidades para nós promovermos, se eu vou usar aqui, vou citar novamente a Bárbara, inclusive regeneration, according to Bárbara Lipietz. Ou seja, urbanismo social. Eu estou usando aqui urbanismo social, gente, no seguinte sentido. Se vocês acessarem o Google e colocarem urbanismo social em português, espanhol, inglês e francês, vocês vão direto para Medellín, né? Que fez um trabalho impressionante nas gestões aí do prefeito Sérgio Farrardo e do urbanista Etcheverri. Impressionante. Eu estou indo para lá agora de novo, dia 20, por conta de um livro sobre urbanismo social que estamos escrevendo. Eu, a Nádia e mais alguns outros colegas em inglês. Deve sair aí no início do ano que vem. E merece todos os nossos parabéns. Porém, eles não são donos deste nickname, deste city branding, urbanismo social. Urbanismo social, gente, para nós, tudo aquilo que promova uma cidade mais acessível e mais social. E por trás disso está essencialmente a questão do acesso à terra. Infraestruturada, qualificada, o uso coletivo do território, o acesso à terra qualificada, as políticas públicas integradas com foco a partir da transformação de a quem pertence à terra, são essenciais na... Diminui um pouquinho da tela, mas pelo menos ele fica quietinho aí, né? Dica quietinho. Completando, gente, desculpa. Trata-se, então, da promoção de políticas públicas integradas, aonde nós temos esse foco. No final do dia, gente, é tudo uma questão de acesso à terra, tudo uma questão fundiária. Se a gente não toca neste ponto, nós não promovemos nenhuma transformação para as cidades ficarem mais socialmente equilibradas no uso do seu território. E políticas públicas, quaisquer, principalmente na América Latina, são escolhas. Não podemos ser inocentes, são escolhas. Nesse livro que eu acabei de mencionar, que estamos escrevendo, vamos falar um pouco disso, vamos falar bastante aí do que foi realizado na gestão passada e o que aconteceu em Medellín e o que aconteceu em Bogotá, porque foram escolhas de protagonizar a questão do urbanismo como chave para a transformação da cidade. Próxima, por gentileza. E aí, esse é meu último slide, ele fica quieto aí. Eu queria levantar aqui algumas questões para a gente pensar. Dito isso tudo, a partir da localização do Bixiga, neste contexto, dentro deste marco regulatório, com as oportunidades que nós temos hoje, com esta chave da transformação, do uso do território, com conquistas que foram feitas aí na gestão passada em termos de marco regulatório, me parece que nós temos uma possibilidade, uma janela de oportunidade para colocar este grupo imenso de pessoas a partir da comunidade local que a Nádia está conduzindo na fábrica de restauro no Bixiga. São universidades, são associações, são organizações não governamentais e tem a comunidade local fundamental, a chave principal aí. Como colocar todo este pessoal participando de uma maneira formal? Eu acho que o instrumento urbanístico hoje, do PIU, do projeto de intervenção urbana, está no nosso marco regulatório, poderia ser usado. Eu tenho falado isso em muitos congressos e eventos. O PIU, ele nasceu, eu diria, muito para poder ter um uso social, o PIU social, tenho falado muito isto. Não foi ainda inaugurada esta possibilidade, mas ele pode, ele pode ser protocolado junto do executivo como um processo que vem de baixo, bottom up. E quais são as vantagens dele? Número um, ele poderia, ele pode formalizar todo este rico processo que está aí há alguns meses e anos sendo fomentado ali no Bixiga. Número dois, ele constrói formalmente este chamamento entre o executivo e a sociedade. Fica formalizado, o executivo é chamado a sentar na mesa obrigatoriamente, através de todo o rito do decreto do PIU. Isso é importante, gente, porque é fazer um chamamento formal onde o executivo tem que dar as suas caras e participar, obrigatoriamente. Dentro de todo o rito formal. E número três, que é o que gostaria de deixar hoje aqui para colocar, ele pode ser um processo consertado aí, de planejamento numa escala de um pequeno projeto urbano, que é a escala do Bixiga, portanto, muito mais fácil de se manejar pelo seu tamanho, pela sua escala. E a gente construir, conjuntamente com os vários atores e os vários apoiadores, possibilidades dentro do cardápio que existe neste país, que vem desde a nossa Constituição Federal, quando pela primeira vez se inaugurou ali o chamamento à função social da cidade, e estamos comemorando este ano 30 anos de Constituição Federal, passando depois por 2001 do Estatuto da Cidade. Está aqui na minha frente o professor Edésio Fernandes, que é uma das maiores autoridades neste assunto do direito urbanístico, com este protagonismo da função social da cidade, gostaria de citá-lo realmente, porque me parece que nós temos uma caixinha de ferramentas, um cardápio de instrumentos que vem ali, para nós tocarmos nesta questão que eu estou levantando, a questão fundiária de acesso ao território. Não é possível que nós tenhamos um patrimônio que está hoje, em grande parte, caindo, não é possível que ali, junto, dentro e ao lado, nós tenhamos pessoas humildes, pobres, muitas delas ali também caindo, por falta de cuidado, dizê-lo, pegando fogo. E nós tenhamos aí um dos mais inovadores cardápios de instrumentos urbanísticos de mobilização, da valorização do solo. Estava conversando com o Edésio agora há pouco. Na América Latina, certamente só a Colômbia é mais avançada do que nós. A legislação federal colombiana, nas questões de captura da valorização do solo, é mais antiga um pouco do que a nossa. Mas a nossa é a vanguarda, é uma das mais avançadas. O que acontece, como diria Sérgio Buarque de Holanda, Roberto Schwartz e outros, é que nós temos um país de excelentes leis que não se territorializam, não chegam na cidade concreta. É surreal. Mas, de novo, é por isso que eu estou querendo enfatizar, que na gestão passada em São Paulo se promoveu uma questão fundiária, a partir deste acaboço, sem inventar a pedra, simplesmente se aplicou aquilo que nós temos, e que foi premiado e reconhecido internacionalmente. nós temos um dos mais avançados conjuntos de instrumentos urbanísticos que podem alterar o uso da terra e do acesso à terra mais qualificada. E aí eu estou querendo dizer que é o patrimônio social. Como disse a Bárbara, há uma maneira mais inclusiva de uso desse patrimônio, desse território urbanístico, desse bairro histórico. Então, assim, eu gostaria de lançar aqui essa possibilidade para a gente pensar junto, e me coloco aqui junto da Nádia desde já, que é o seguinte, a ferramenta do projeto de intervenção urbanístico poderia abrir esta janela de todo mundo sentar junto, formalmente, chamando o executivo, e trazer vários especialistas para nós pensarmos, dentro do cardápio de instrumentos de financiamento, o que é que poderia ser feito. Então, eu tenho uma hipótese. A hipótese é o seguinte, um bairro histórico hoje degradado. Valor do solo dele, professor Edésio, nessas condições? Baixo. Se nós temos um projeto integrado, consolidado, com toda esta participação social, pegando de novo uma fala final aqui, da Bárbara, the others value, the others value, agregando outros tipos de valores, mas que agregam valor. Não são aqueles ícones, landmarks deste mundo globalizado, desses patrimônios gigantescos. São aqueles outros que ela apontou no final da palestra dela, e que agregam valor. Agregariam muito valor, com inclusão social, ali, naquele patrimônio. É uma transformação de uma cidade mais inclusiva, mas é uma transformação positiva, saindo de um status hoje que ninguém quer, porque não é socialmente inclusivo e não é bom, está degenerado, no patrimônio físico e nas pessoas, que é mais relevante, para se transformar num território a partir do protagonismo dessas pessoas, mas, nesse sentido, dentro de um projeto urbano do Pio, uma AIU, uma área de intervenção urbana. Em se fazendo isso, nós poderíamos resgatar e pensar um mix de usos de alguns desses instrumentos. Depois, no debate, se a gente quiser, não vou falar agora, mas a gente poderia falar alguns. mas a pedra de toque aqui, eu diria o seguinte, é, de novo, uma questão de mobilização, da valorização do solo. Se um projeto urbano bem qualificado, com todo este ranking, com todo este bolo bom, feito, capitaneado, estou dizendo aqui pela Nádia, mas, obviamente, um monte de gente durante esses meses e anos todos ali, eles agregam valor para transformações ali, com a manutenção dessas pessoas, com affordable housing e vários tipos de usos ali dentro, requalificando aquele patrimônio naquele bairro histórico. O valor da terra aumenta. Tudo se valoriza ali. Nós teríamos um projeto indutor, inclusivo, inovador, inédito neste país, de uma valorização daquele território e das suas áreas envoltórias, das suas vizinhanças. E este processo pode ser uma das possibilidades de alavancagem, de financiamento, que é sempre a questão mais difícil. Porque se são intervenções, como eu ali coloquei, públicas, na sua essência, e eu gostaria de lembrar aqui falas de ontem, do professor Silvio Oxman, dizendo que no final do dia dinheiro sempre há neste país. É uma questão, de novo, de escolhas. De escolhas de políticas públicas. Precisou cair, pegar fogo, para no dia seguinte, ah, não, a gente tem a verba para reformar. Então, dinheiro sempre há neste país aqui. Então, é óbvio que o Estado precisa estar presente, inclusive financiando, não apenas apontando os formalismos dos instrumentos, que é fundamental. Mas fundos sempre há. O que eu estou colocando é que nós poderíamos, talvez, vários especialistas, junto com todo esse processo participativo, junto à comunidade, através de uma IU e através de um PIL social, montar um cardápio de financiamento, onde a questão fundiária, ela pode ajudar a alavancar. Porque haverá uma valorização e haverá um aproveitamento desta valorização e este aproveitamento deve ser capturado para realimentar este projeto. Isto existe desde sempre. Desde os ingleses. Desde sempre. Desde o século XIX. A captura da valorização do solo privado, decorrente de investimentos públicos que deve ser capturada para a gente investir e reinvestir no território de uso público, coletivo, de todos. Então, eu gostaria de deixar essas possibilidades aqui para o debate. É óbvio, eu não sou inocente, eu sei que é complexo, não é fácil. Mas eu acho que aqui na cidade de São Paulo, nós hoje temos este privilégio. Se construiu ao longo de muito tempo e a Nádia estava lá, é parte, protagonista desse processo histórico de gestões aí que eu estou dizendo que na última se conseguiu muita coisa, tem todo o mérito, mas vende desde há muito tempo. A gestão erundina, a gestão marca, e nós chegamos aqui hoje com um marco regulatório que é, de fato, no Brasil, invejável, muito robusto, muito potente. Não à toa, no atual momento, estão querendo desidratá-lo um pouco, porque ele provoca aqueles que estão querendo não ser incomodados. Porque a questão da terra é sempre uma questão de atores que brigam. Então, acho que nós temos que usar essa oportunidade aqui em São Paulo, me parece, a favor de uma recuperação do Bixiga que inclui as três questões que eu coloquei. A questão do resgate do patrimônio, do resgate das pessoas através de inclusão social, e me parece que fazer um pequeno projeto urbano através de uma IU, através de um PIL, e trabalhando bastante no cardápio de ferramentas, um mix de ferramentas que passam pelo uso, pela captura da valorização da terra, pode ser possível. Obrigado pela atenção. Parabéns, Dr. Carlos Leite, pela apresentação, pela já provocação que trouxe para o nosso plenário aqui formular perguntas e promover um debate bastante intenso. Eu gostaria de chamar a professora Mérita Nádia Somec, mas antes disso, fazer aqui os nossos cumprimentos pela iniciativa, professora Nádia, desse evento. Está sendo muito, muito intenso, muito conteúdo bastante significativo. E cumprimentar também a Comissão de Relação Internacional do CalBR que patrocinou essa realização junto com a Marquinhos, o CalSão Paulo e o CalBR. A professora Nádia, ela é professora emérita da FAO Marquinhos, doutora pela FAO USP, recebeu em agosto de 2018 o Ministério da Educação Nacional do Ensino Superior e da Pesquisa da República Francesa a Palma Acadêmica, sendo nomeada Chevalier Leor de Palmas Acadêmicas. Foi presidente do COMPRESP e diretora do Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo de 2013 a 2016. Foi presidente da EMURB e secretária de Desenvolvimento Econômico de Santo André, entre outros cargos públicos. Foi diretora da FAO Mackenzie de 2005 a 2009 e coordenou a estruturação do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura de Urbanismo Mackenzie. Foi conselheira da UIA, União Internacional de Arquitetos, de 2008 a 2017 e é conselheira do IAB eleita eleita conselheira federal é conselheira do IAB e eleita conselheira federal pelo CAL por São Paulo para o TRIEN 2018 a 2020. Professora convidada do IUP, Instituto de Urbanismo de Paris e da Universidade de Kerge Potence e autora de A Cidade Vertical e Urbanismo Modernizador, entre outros livros e artigos. Professora, o palavra está contigo. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Wilson, pela gentil apresentação. Eu quero dizer que nós não estamos nesse seminário falando só do Bixiga. O Bixiga é a nossa experiência piloto porque a organização social do Bixiga é diferente do resto das nossas áreas de preservação, das nossas áreas que requerem projetos urbanos. Aliás, não temos aqui uma tradição de elaborar projetos urbanos e muito menos projetos urbanos inclusivos. Então, nós estamos longe disso. Nós ainda estamos pensando na revisão do zoneamento, um instrumento que foi criado em 1875 na Alemanha Bismarckiana e que ainda hoje aparece como panaceio de regulação das nossas cidades. E ontem a gente viu que a contemporaneidade e a transformação rápida da sociedade e das cidades requer outro olhar sobre a formulação de regulação das cidades. Então, o projeto urbano com inclusão social é algo que a gente precisa. Então, não estamos falando só do Bixiga. Estamos falando de cidades brasileiras e tem companheiros de diversos estados aqui preocupados com suas cidades. nós estamos falando de política, não política partidária, porque tem eleição daqui a três semanas. Não, estamos falando de fortalecimento institucional, de empoderamento do patrimônio no Brasil, do patrimônio histórico, da memória, do respeito. É isso que a gente está falando aqui. A gente precisa respeitar o patrimônio e o que a gente vê, a diferença com a sociedade inglesa é que eles têm outra sociedade. Eles têm o espírito da caridade que é histórico. Eu vi lá num painel desenhado da Escola Real de Navegação Britânica o quanto o rei Guilherme doou para a construção no século XVIII o quanto ele doou. E eles têm campanhas de doação. Aqui, a gente tem outra sociedade que quer manter a Casa Grande sem zala. Não sei como é que a tradução vai sair, mas a escravatura, o diário da escravatura. Nossa Casa Grande sem zala é algo que parece que está sendo ainda defendido pelas nossas elites. Então, esse é um problema. Nós temos uma sociedade que a gente precisa transformar. E eu acho que um dos caminhos é através do fortalecimento do patrimônio histórico. Para vocês terem uma ideia, no Bixiga, o Silvio Santos, que é dono de um pequeno terreno do lado da Bixiga, não quer doar o terreno para um parque do Bixiga. Quer dizer, nossa sociedade não quer doar. Não tem o espírito que na América Latina é mais presente da colonização espanhola. Nossa colonização portuguesa tem um espírito diferente que marca diferentemente nossa sociedade. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido. Então, essa questão da política, essa política que eu estou falando. Então, nós não estamos falando só do Bixiga, nós não estamos falando só de projetos urbanos, estamos falando de algo maior que nós queremos fazer aqui. Então, a partir do Bixiga, que já tem uma mobilização, construir um modelo, um modelo que possa, a gente está chamando de fábrica de restaurante, é um nome fantasia, é uma ideia de transformação rápida, fábrica é rápida, produção é um nome fantasia, mas eu sei que tem várias experiências aqui, de vários profissionais com várias ideias, com coordenação pública, com mobilização social, a gente precisa montar um dos objetivos de a gente ter esse portal de práticas que podem ser replicadas pelo Brasil. E a gente está usando o Bixiga como ponto de referência, porque ele já está no processo de transformação. e ontem a gente já tem alguns elementos para montar o nosso modelo. O Aleli Pietz falou muito bem do exílio da classe trabalhadora, da memória seletiva, das possibilidades de se perceber a proporção da gentrificação. Tem vários alunos que estão estudando a gentrificação. Como é que a gente pode interferir na proporção da gentrificação? Henry mostrou que a aliança pelo patrimônio começou em 2002, quer dizer, não faz tanto tempo. Claro que tem uma sociedade que já tem um espírito histórico, que desde o pós-guerra tem programas de educação para divulgar o patrimônio, tem todo um pós-guerra, quer dizer, daqui a uns 30 anos, quem sabe, a gente vai ter uma sociedade que valorize mais o seu patrimônio. O Henry falou de uma possibilidade, convidou para uma imersão para estudar o Heritage Alliance. Vamos ver, então, já tem candidatos aqui. Ele está falando que ia ficar três meses lá, não vai ser fácil. Vamos ver, já tem uns candidatos. O Edésio reterou a importância da inserção do patrimônio histórico na questão urbana e ambiental e também sugeriu a loteria, que hoje, que aqui no Brasil, ele falou, vamos passar, a loteria é regressiva, que pega toda a classe trabalhadora, os mais pobres compram bilhetes de loteria e cadê esse dinheiro que poderia, e que existe, Silvio falou, que existe, que precisa de gestão para ser apropriado. O Michael apontou, o Michael Ball apontou que as cidades estão em constante transformação e atualmente em rápida transformação. Então, ele apontou a necessidade de articulação, a articulação entre sistemas diversos de gestão também foi algo que foi apontado a Quete, mostrou a constituição de um fundo para imóveis tombados que necessitam de recursos financeiros, mas há situações contemporâneas que podem trazer novos recursos. A Lídia apontou a necessidade de entendermos as transformações rápidas e repensarmos a regeneração urbana que Bárbara e Carlos hoje estão mostrando possibilidades da gente fazer. mas quero dizer que não há resposta simples. A Bárbara está em outra sociedade, em outro país, nós temos que entender quais são os nossos limitantes para fazer qualquer transformação, ajudar em qualquer transformação que não esteja no espírito dessa casa grande sem zala que a gente está embebido. A minha apresentação vai falar sobre a materialização dividida em duas partes. A materialização do bairro do Bixiga, histórico, que o Carlos já abordou. E vamos falar do que a gente vem fazendo, do que a gente está chamando de fábrica de restauro para dar um pontapé, um pontapé inicial da gente ver como é que a gente pode produzir um modelo de transformação delicada. que não expulse, que não exile e que possa valorizar o nosso patrimônio sem deixar tudo limpinho, bonitinho, unesco. A gente discutiu com a Bárbara o conceito de patrimônio includente também, inclusivo. Não precisa ser tudo voltar limpinho e ficar tudo sem a alma do patrimônio histórico, e sem as pessoas. principalmente. Se a gente pensar no conceito de espaço urbano de Milton Santos, ele diz que o espaço é uma totalidade cuja essência é social. Então, essa é a primeira coisa que eu falo para os nossos estudantes nas nossas aulas. O espaço pedrecal não existe. Existe com as relações sociais que estão dentro dele e com as pessoas. todos. Então, a gente está fazendo projetos para pessoas e não só pedra e cal. Então, a apresentação vai estar dividida em dúvidas. Vou torcer e rezar para funcionar. Então, nós temos essa contradição entre um plano diretor que define altas densidades e uma comunidade, um bairro tombado. Então, acho que esse é mais um elemento, Carlos, cadê o Carlos? Mais um elemento dentro da tua hipótese que pode trabalhar a nosso favor. Não é só um bairro que tem mobilização, que já tem sensibilização, mas é um bairro tombado. Então, isso ajuda também que desde 2002 ele é tombado. Então, como é que a gente pode pensar na conservação e no planejamento do Bixiga, com que participação, como evitar a gentrificação? Como é que ele se materializou? Ele foi um bairro e o tombamento do bairro se refere principalmente à ocupação dos italianos no começo do século XX, mas ele é um bairro tradicionalmente ocupado pelos escravos liberados, os escravos fugidos do largo da memória, onde se vendiam os escravos e que ocuparam a oeste do centro da cidade, a sudoeste, o bairro do Bixiga. A gente vê a ocupação, o bairro central e uma das nossas constatações de pesquisa é que é um bairro que ficou protegido porque ele era ocupado por pobres. A professora Roseli, que participou do nosso grupo de pesquisa, mostrou que não teve grandes investimentos em projetos urbanos porque é lugar de pobre. Então, houve investimentos em todos os quadrantes, principalmente no quadrante sudoeste da cidade, mas, por ser um bairro de pobre, só teve, depois a gente vai ver, a fragmentação do plano urbanístico básico que rasgou o bairro com grandes avenidas. E aí a gente vê, em amarelo, a gente vê essas áreas de ao leste e a periférica, a rótula que fragmenta o bairro. Houve também nos anos 70 um projeto urbano do Paulo Mendes da Rocha que tratou a grota de forma corbisiana, vamos dizer assim, e propôs a desconsideração da geomorfologia do lugar e eu admiro muito o Paulo Mendes da Rocha, tem uma exposição nova que está hoje nos jornais, começando aqui em São Paulo, mas, nos anos 70, a desconsideração do meio ambiente e um projeto modernista voluntarista foi o que foi proposto no Bixiga. Acho que hoje não necessariamente essa seria a proposta. Antes do tombamento, houve uma mobilização da população e houve um projeto, um concurso de ideias para o bairro do Bixiga, proposto pela empresa municipal de urbanização, que resultou na proteção. No tombamento, que começou em 1993, logo após o concurso de ideias de 92, mas que depois, vocês veem como demoram as coisas aqui no tombamento. Começou o inventário em 93 e o tombamento foi realizado em 2002. E aí, depois do tombamento, o bairro mudou, foi se transformando. Nos anos 90, ele era um centro de classe média com bares, restaurantes, além dos restaurantes mais tradicionais do lugar, e o quadro construído foi entrando em decadência. mas ele foi também entrando e sendo revitalizado pela população que ocupa. Então, nós temos, além dos negros italianos, nordestinos, refugiados, atividades culturais que caracterizam o bairro e que dão uma vida, além da escola de samba, vai, vai, a minha escola, que está lá e quase foi expulsa para a instalação de uma estação de metrô. Parece que resolveram essa questão. Mas vocês veem que a predominância é a atitude autoritária de cima para baixo, para rasgar o bairro, para implementar uma estação de metrô no lugar onde existem atividades culturais. Mas é um lugar de resistência. Esse ano, a Associação Paulista de Críticos de Arte premiou o Bixiga pela resistência urbana. Então, acho que é algo que a sociedade começa a valorizar a postura resistente do Bixiga. Então, como é que está hoje o patrimônio? está caindo aos pedaços em parte, tem uma verticalização no entorno da área tombada, de forma periférica, a área tombada. E, quando a gente estava no Departamento do Patrimônio Histórico, pensamos em várias inovações de proteção do patrimônio. A jornada do patrimônio, o selo de valor cultural, e a recaracterização participativa da Vila Maria Azélia e a fábrica de restauro que começou, mas hoje é do Bixiga, não é mais de ninguém. É apropriada pela sua população. É ela que vai dizer o que será a fábrica de restauro. Então, não sou eu que vou dizer o que é, mas nós estamos construindo e acho que esse é o nosso caminho. No caso de São Paulo, então, nós pensamos que era importante relacionar a questão da densidade e diversos trabalhos acadêmicos dos nossos alunos estudaram a questão da gentrificação, da cidade compacta e das possibilidades de manutenção e valorização do patrimônio cultural que existe no Bixiga. Então, esse é o mapa do tombamento. e as casas que, para quem não conhece o bairro, tem uma ideia como estão se modificando e a verticalização. Existem várias edificações que requerem uma revalorização do ponto de vista cultural e não necessariamente imobiliário. Como fazer isso? Então, estou colocando mais questões do que trazendo respostas. Eu acho que isso é importante vocês assinalarem que eu não estou dando resposta. Estou compartilhando a minha angústia com vocês. Desculpe, mas estou fazendo isso. nós fizemos um convênio com a Universidade de Leuven e vieram 30 estudantes com os professores de Leuven e fizemos um workshop no Bixiga em abril de 2017. Mas ficamos muito frustrados porque não é um desenho urbano e o pensamento voluntarista dos arquitetos e urbanistas que têm muito trabalho para fazer, mas não só fazer um desenho urbano e implementar o desenho urbano, mesmo porque é muito difícil. O que a gente precisa é utilizar o projeto urbano como elemento de negociação. Utilizar o nosso saber técnico justamente para poder criar elementos de conexão com a comunidade. E a fábrica de restauro que a gente está tentando fazer, quando a gente começou, a gente criou três grupos de trabalho, um que era capacitação e formação do pedreiro ao restaurador, ou seja, a gente precisa criar formas de trabalho, não só para os arquitetos, nossa contemporaneidade, que desemprega, a gente viu ontem, que desemprega cada vez mais, exige que a gente pense projetos urbanos com novas alternativas de trabalho, não só para o arquiteto. Então, capacitar mão de obra que possa restaurar e conservar o patrimônio histórico é algo que a fábrica de restauro quer implementar. E a gente teve o apoio da Associação dos Restauradores e também da Universidade de São Paulo, o professor Júlio Katinski, eu estou vendo a minha suplente aqui, que é do grupo de pesquisa do professor Júlio Katinski, começou a fazer debates, a Helena Ayubi, que é do grupo de pesquisa, o professor Júlio Katinski começou a fazer debates de como podemos tratar do ponto de vista conceitual o patrimônio histórico. O segundo grupo, o grupo de funding, de recursos. tem a lei Rouanet, aqui em São Paulo a gente tem a transferência do potencial construtivo, que foi transformada em transferência do direito de construir, ou seja, se vende o coeficiente de aproveitamento para poder restaurar os imóveis tombados. Quando era transferência do potencial construtivo, não havia um monitoramento do que se fazia com o recurso obtido, então eu brincava que o proprietário ganhava dinheiro e ia para Miami fazer compras e não restaurava, não havia um acompanhamento daquilo que poderia acontecer. E um grupo então pensando como conseguir recursos, mas eu acho que esse seminário está dando outras ideias de financiamento. Eu acho que os fundos que a Kate mostrou, que podem ser construídos para cada imóvel tombado, um fundo específico com arquiteto de projeto, um arquiteto de restauro, um captador de recursos para aquele imóvel tombado. E muitos militantes que amam aquele bem tombado poderiam, poderia ser um modelo que a Kate nos trouxe e eu estava sugerindo hoje de manhã que ela também nos convide para fazer uma imersão, para ver como é que monta essa captação de recursos e esse amor, como é que a gente desenvolve agências e escritórios para recuperar os bens tombados. O terceiro grupo era de participação, cooperativismo e coletivismo, que é justamente para poder articular conjuntos de proprietários para buscar projetos de restauração e conservação e fundos, recursos que possam recuperar de forma conjunta, sempre tentando evitar o que o Alain mostrou ontem, que é o exílio da população que mora nos bens tombados. Nos recursos também, ontem saiu uma ideia do Calção Paulo, acho que a gente já estava no ar, de incluir assistência técnica de patrimônio, o Cal tem recursos voltados para isso, a nossa tarefa como conselheiros é fazer a valorização da arquitetura e do patrimônio e assistência técnica em patrimônio, o Cal São Paulo já está liderando essa ideia de implementar. Aí a gente fez vários encontros, com os grupos de trabalho, houve uma adesão principalmente da população do Bixiga e a gente começou a discutir isso e eu saí do governo e algumas ações foram definidas que tiveram continuidade no Instituto de Arquitetos que acolheu as ideias do Bixiga e tem um grupo de patrimônio que vocês viram que o Silvio coordena, mas nós trouxemos aqui para o Mackenzie um pouco da reflexão dessa questão da fábrica de restauro e com as parcerias com o Museu do Bixiga, a gente resolveu começar pelo Museu do Bixiga que requer uma recuperação e uma valorização do patrimônio que é construído pela população do Bixiga que doa os elementos do Museu do Bixiga tem um grupo que está pensando fazendo levantamento do Museu do Bixiga vocês veem que a nossa audácia a nossa ambição era do bairro todo nós vamos começar cuidando primeiro do Museu do Bixiga que está precisando mais então nossa ambição está sendo limitada pelas poucas condições que a gente tem então nós estamos começando com o plano piloto do Bixiga nós convidamos a população para participar desse laboratório fábrica de restauro eu estou vendo a Júlia aqui que brigou comigo que falou que não tem que sensibilizar o povo do Bixiga que já é sensibilizando quando eu falo está certo estou brincando com você mas é que eu tinha eu tinha passado um artigo que eu publiquei no Vitruvis onde eu falo da necessidade de sensibilização da população mas não do Bixiga quem precisa de sensibilização e quando eu era diretora eu recebia telefonemas de proprietários de bens sombados falavam pelo amor de Deus não tomba o meu a minha casa porque é o único bem da minha família a gente já vai vender para fazer um edifício então essa população que precisa ser sensibilizada e perceber que é possível e o Marco Ball mostrou ontem como é possível ter valorização econômica se a gente tiver uma forma correta de encarar a economia do patrimônio então nossos próximos projetos são tem um grupo fazendo um projeto de está levantando o museu do Bixiga para fazer um projeto nós temos um escritório modelo aqui estou vendo a Lisete que coordena o escritório modelo mosaico está fazendo uma leitura participativa do território para ver o que é importante como é que os vários grupos do Bixiga se juntam numa coalizão que conflitos vão existir interesses vão existir mas o que é comum acho que a gente tem que buscar o que é comum e seguir nesse caminho também nós estamos com um grupo de pensando que recursos a gente pode mobilizar como é que a gente faz crowdfunding e estamos pensando num plano de negócios também e aí as inovações que a gente criou são boas para sensibilizar o patrimônio nós tivemos o abraço do patrimônio que a B fez pelo Brasil inteiro nos últimos dias a jornada do patrimônio a gente começou em 2015 e virou lei agora todo o terceiro fim de semana de agosto virou lei na cidade de São Paulo que temos um dia de celebração do nosso patrimônio um fim de semana inteiro de celebração de mostrar o nosso patrimônio e um dos grupos uma das oficinas vai ser para contar para quem for de outra cidade como é que a gente organizou com quais parceiros a gente trabalhou como é que a gente potencializou aquilo que vem acontecendo por vários grupos que valorizam o patrimônio de forma fragmentada ao longo do ano a gente concentrou todo mundo fazendo na jornada do patrimônio num fim de semana isso potencializou e chamou atenção para o nosso patrimônio aquilo que foi falado aqui pela Bárbara tornar visível o invisível para a maior parte da população a sensibilização da população e a gente brincava quem não ama não valoriza quem não conhece não valoriza então o fato da população conhecer o seu patrimônio é importante também para a valorização o selo de valor cultural também porque a gente não precisa tombar tudo temos muitos imóveis tombados o que requer uma burocracia às vezes para transformar adaptar fazer pequenas modificações tem que passar pela aprovação do conselho o que enche de trabalho a pequena equipe pequena e valorosa equipe do departamento de patrimônio histórico que vem diminuindo pela não valorização do patrimônio que vem tendo seus quadros reduzidos eu brinquei com o prefeito quando eu era diretor prefeito eu vou apagar a luz porque não vai mais ter ninguém de 60 funcionários tinha 18 sendo que 10 estavam a ponto de se aposentar então não há valorização nós queremos valorizar reclamar porque que não convidou o patrimônio histórico para falar o com defate o ifã nós já sabemos o que o que esses órgãos valorosos fazem a gente quer ver o que que a sociedade que nós podemos fazer nós arquitetos e urbanistas como liderar um processo de fortalecimento das nossas instituições é disso que a gente está tratando aqui então teve um mau humor dos nossos companheiros do CONDEFAT DPH e do ifã mas nós queremos ajudar justamente e fortalecer as nossas instituições e criar nas cidades brasileiras que não tem conselhos e departamentos de patrimônio histórico acho que isso é uma tarefa para o CAL também fazer de estimular a criação dentro dessa perspectiva e aí o bairro tem festas tem uma vida cultural essa é a festa do 13 de maio 13 na 13 e nós dentro do workshop tem a professora Ingrid aqui que é nossa companheira na fábrica de restauro que fez um trabalho de fotografia com todos os integrantes do workshop do Bixiga e projetou na rua as nossas fotografias na festa da 13 no 13 isso é mais um uma perspectiva de valorização do nosso da nossa pérola o bairro do Bixiga como fazer essa gestão virar algo que a gente defende essa questão que eu vim compartilhar aqui com vocês muito obrigada Obrigado professora Nádia nós já estamos aqui recebendo várias perguntas para os nossos palestrantes e lembrando também que a tradução e a filmagem ela se encerra ao meio dia mas não implica que a gente não pode continuar após isso só dando essa informação então quem tiver mais perguntas para encaminhar que seja encaminhada a gente poderia já selecionar para os nossos palestrantes bom continuando a programação nós vamos passar a palavra agora para os nossos debatedores primeiramente a professora Cláudia Pires que é conselheira do IAB Nacional já foi conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e então com a palavra a professora Cláudia Pires bom dia a todos e todas gostaria de agradecer aqui o convite para participar dessa mesa que eu considero uma mesa bastante importante em relação à proposição que tem esse seminário gostaria de agradecer ao CalBR na pessoa da professora Nádia professora e comendadora Nádia Somec pelo convite dizer que eu estou muito feliz de poder debater esse tema e contribuir um pouco com a minha experiência também profissional em relação a essa questão do debate comunitário eu não sei para quem não me conhece a minha formação profissional se deu sempre dentro da participação comunitária eu sempre trabalhei com comunidades ou associação de bairro ou associação comunitária ou movimento de moradia eu estou sempre inserida nesses locais e com isso eu tive a oportunidade várias vezes de me deparar com problema alguns problemas levantados aqui nas mesas por exemplo a dificuldade da mobilização a dificuldade do financiamento a dificuldade da discussão com o poder público sobre as questões que dizem respeito ao poder público uma questão importante é o seguinte o papel do poder público no interesse público essa discussão é a discussão que a gente faz o professor Adésio ontem aqui falou muito bem sobre isso de que na verdade o poder público hoje se confunde em seu papel e privatiza os seus objetivos ou seja trabalha para o interesse que nem sempre é isonômico igual e de certa forma ideologicamente ele vai defender um papel que não é o papel mais condizente com a sua posição de Estado então essa discussão do Estado e da prática e da conservação do restauro e da assistência técnica já vou até levantando aqui que uma das discussões que eu acho que tem na mesa aqui de maior peso é o seguinte é a mobilização pela assistência técnica e eu não vejo diferenciação entre uma assistência técnica que se faça para uma habitação de interesse social ou para uma habitação que está em processo de degradação de restauro nós estamos percebendo que essas duas elas têm um componente individual aí pessoal que diz respeito principalmente a a incapacidade daquele indivíduo morador daquela comunidade ou daquele imóvel de fazer por suas próprias mãos uma política pública aliás uma política privada de interesse público que vá repercutir na preservação daquele bem então os arquitetos urbanistas eles são corresponsáveis num processo de construção de uma discussão coletiva com esses indivíduos sobre essa questão da conservação e da assistência técnica também a assistência técnica não é percebida como um valor pelas populações de menor renda porque elas sempre tiveram que fazer sozinhas os arquitetos estavam nos seus escritórios projetando então na verdade grande parte da produção das nossas cidades é uma produção autóctone ela é feita a partir da necessidade e ela nesse caso ela de certa forma não percebe esse valor da introdução nesse processo algumas ferramentas são ferramentas técnicas do nosso saber profissional e aí essa discussão acho que é uma discussão que a gente tem que fazer com a sociedade como um todo eu acho que a gente leva isso a frente com muita pertinência a partir do momento que os conselhos de arquitetura e as entidades ligadas ao colegiado de entidades de arquitetos urbanistas também do conselho se propõem a difundir essa realidade mas tomando essa questão sobre o envolvimento comunitário de certa forma que nomeando isso eu participei de movimentos contra o Estado ativista político fazendo contraposições naquilo que a gente fala de planejamento advocacional e eu vi as mesmas dificuldades colocadas aqui professor Carlos professora Nádia professora Bárbara sobre a questão do envolvimento e da inclusão isso aí é um processo extremamente difícil de fazer mas e às vezes até é percebido pela comunidade como impossível numa das últimas incursões que a gente fez com o Instituto de Arquitetos do Brasil em Belo Horizonte num movimento para salvar o mercado do cruzeiro esse bem cultural que é um bem da cidade do bairro ele estava praticamente perdido eles iam implantar em cima de um mercado comunitário um shopping center um hotel ia privatizar um parque e eles achavam isso normal natural havia uma proposta de projeto de manifestação de interesse através de uma PPP que fazia com que isso existisse como que isso foi revertido a comunidade tomou o mercado foi para o mercado e aí as entidades de técnicos no caso o IAB fizeram uma premiação de arquitetura onde os mesmos paradigmas as mesmas premissas da PPP feita para privatizar o mercado foram usadas como instrumento para poder democratizar o uso do mercado e restabelecer o protagonismo comunitário daquela comunidade em relação àquele bem que era caro para ela foi colocado inclusive dentro dos conselhos de patrimônio e esse é um outro desafio que nós temos aqui a professora Nádia falou muito bem a pertinência da inclusão daquele edifício como um bem tombado e caro àquela comunidade se um bairro inteiro clama pela preservação eu não acho que seja tarefa do técnico questionar esse processo acho que cabe ao técnico naquele momento convergir para essa proposta afinal o interesse público novamente prevalece em relação ao interesse privado essa questão foi uma questão muito interessante porque essa reversão culminou hoje em outro projeto o projeto foi retirado de pauta e isso acabou sendo resolvido mas em vários momentos comunidades em torno de obras de grande porte rodoviárias comunidades da área central de Belo Horizonte que tomaram um edifício público na questão do edifício público também a gente encontra uma dificuldade muito grande que dirá um edifício público modernista nós não temos aqui a prática a cultura de preservar os nossos monumentos modernos o que foi construído da década de 50 para cá pode ser facilmente demolido sem nenhuma indagação e sem nenhum engajamento comunitário então é uma discussão que nós temos que fazer também de que ponto que a gente está na história o que é antigo o que é caro de preservar na história das comunidades tradicionais e se um monumento moderno por exemplo não tem essa mesma conotação então movimento de moradia tomando áreas do centro movimentos de trabalhadores resgatando a sua memória social é uma outra questão também a memória do trabalho do início do século no Brasil está se perdendo o patrimônio industrial operário aquilo que foi feito pela força das comunidades tradicionais que sim incluíram no trabalho as vilas operárias as fábricas aquele conjunto ele está sendo perdido e isso não há nenhuma indagação mais contundente que faça uma reversão desse processo então nós precisamos nos mobilizar em relação a isso e aí a pessoa da Nádia falou sobre essa questão do centro histórico de do bexiga que é um é um é um lugar paradigmático dentro da malha urbana de São Paulo e a professora Bárbara também falou sobre essas questões dos bairros considerados bairros onde se coloca as pessoas onde estão as populações mais fragilizadas do ponto de vista dessa inclusão e aí eu vejo que o assunto que tratamos hoje é um assunto global de características globais existe essa discussão de como nós vamos nos inserir daqui para os próximos anos numa temática que é a temática daquilo que a professora Bárbara chamou de ativos de valor comunitário como que a gente vai se inserir nessa proposta trabalhando essa questão do valor de uso e o valor de troca e aí a diferença existente dentro dele numa economia capitalista em prol dos movimentos comunitários que estão instalados numa região e numa determinada área da cidade ou até num monumento que está ameaçado por premissas econômicas superiores àquela colocada pelos agentes comunitários e superiores inclusive porque tem respaldo às vezes nos conselhos de patrimônio alguns bens são relevantes de serem tombados alguns conjuntos outros não como que a gente vai se incluir nisso e como que a gente vai fazer com que esse ativismo comunitário trabalhe esse valor de uso socializando aquilo que existe de valor dentro daquela área daquele espaço transformando esse valor monetário em ativo financeiro para recuperação daquelas áreas não preservadas e percebendo isso como um desafio maior que além de trazer para aquelas regiões esse ativo financeiro importante para financiar o bem ou a área histórica fazer que com esse processo de tomada de decisão você não crie processos de gentrificação ou então de transformação daquelas áreas naquilo que o professor Lippier falou ontem que é uma uma burguesa uma burguesamento da área uma transformação daquela área para uma elite intelectual de classe média que lá na minha cidade chama de classe média apertada professor arquiteto gente que não tem muito dinheiro mas que acha que está cuidando de um bem e que de certa forma expulsa aquelas pessoas originárias ali daquele lugar e aquilo ali é tratado de uma forma tão simpática que aquilo não vira um processo de exclusão então acho que esse é um desafio muito interessante que a gente vai ter que tratar porque em grande parte desses conjuntos operários em grande parte dessas questões que eu estou colocando aqui essa comunidade local que está ali como a professora Nádia reforçou professor Carlos Leite professora Bárbara isso é é um esforço invisível é um esforço produzido até por força de uma necessidade grande parte dessas áreas tem conflitos fundiários intransponíveis são sucessões de três quatro cinco seis gerações onde o bisavô deixou para a avó que morreu casou com o outro não sei o que você vai fazer a cadeia de sucessões daquela área é uma loucura mas aquela loucura fundiária produz o congelamento daquela área por motivos clássicos você não consegue financeirizar aquele imóvel e portanto ele fica de certa forma preservado mas ele também não produz para aquela comunidade o ativo necessário para fazer face a necessidade de preservar de às vezes até de reconstruir e conservar no médio e longo prazo aquilo que foi produzido como valor cultural durante várias gerações então esse é um desafio muito importante pensando que o que está na base disso no centro disso tudo e que foi falado por todos aqui que apresentaram as suas falas é a questão do protagonismo comunitário como que nós vamos construir o protagonismo comunitário com autonomia autonomia só se faz como dizia o professor Paulo Freire com informação com conhecimento com restabelecimento da sua condição de ser humano e de optante ser humano com escolhas bem demandante de um processo e sabedor do seu papel dentro daquele processo essa é uma discussão crucial para a gente discutir por exemplo o que o professor Carlos Leite considerou ser urbanismo social nós já tivemos um urbanismo socialista utópico do final do século XIX e século XX que produziu espaços excludentes até pelas suas próprias premissas de imposição de um projeto muito tecnocrático voltado para resolver problemas da sociedade industrial daquela hora mas que de certa forma não conseguia perceber por motivos óbvios aí a gente vai voltar pelo momento histórico determinado qual que era a fala qual que era a reivindicação daquelas comunidades que estavam ali inseridas no processo de ocupação daquelas áreas então esse ouvir esse escutar faz parte dessa proposta de construção de uma materialidade da preservação do restauro da assistência técnica que tem muito mais de sensibilização no sentido de sensibilizar também os técnicos também a tecnocracia para esse papel que ela vai o papel menor um papel horizontal na cadeia da discussão das políticas de preservação e tirarmos um pouco aquela barreira do eu sei e o outro aprende nós vamos aprender juntos qual é a forma de fazer com que aquela proposta saia do papel e que ela seja exitosa do ponto de vista da recuperação daquele bairro daquela história ou da preservação daquele bairro daquela história afinal esse conceito esse paradigma novo que a gente discute hoje que é o paradigma da preservação e da da escuta comunitária da participação ela foi concebida a fórcepes ela foi retirada em função de muita luta política de vários grupos sociais e com o perdão da palavra que não estão aqui hoje estão lá na comunidade trabalhando no dia a dia estão passando no metrô estão lá na lida do dia a dia eles não estão aqui falando sobre isso discutindo isso nós estamos fazendo ainda novamente uma discussão que está num nível num campo de debate mas ainda a gente vai ter que abaixar esse campo de debate até a esfera daquele que sofre as consequências de todo esse processo então é a leitura comunitária urbana feita a partir do ponto de vista do usuário da memória do respeito às famílias do respeito às reminiscências inclusive daquele pensamento que às vezes pode não ser muito coincidente com a prática técnica que nós temos costume de produzir então essas são as considerações que eu queria fazer e aí professora Nádia não me falou que era falou para debater mas eu não dou conta de debater só eu quero propor né então para propor eu queria falar e eu vou falar rapidamente algumas coisas que eu acho que podem ser propostas para esse seminário que é primeiro trabalhar a questão da restauração da recuperação de sítios históricos de valor comunitário né comunitário não valor às vezes nem social às vezes a sociedade vai reconhecer depois é um restauro a partir da associação do bairro ouvindo as escolas públicas de primeiro e segundo grau né pessoal põe bilhetinho dentro do caderno fala hoje nós vamos discutir essa questão acho que é um negócio interessante através da educação de jovens e adultos tá por exemplo aprender a ler aprendendo a palavra tombamento restauro preservação né isso acho que é uma interessante discussão a outra questão é a questão do financiamento né eu sou fã trabalhei muito tempo para associações dos movimentos sem terra da FETAENG então eles lá trabalham muito com bancos de sementes e fundos rotativos de natureza solidária né todo mundo vai convergir para um fundo a caixinha eu não sei se vocês têm o costume de fazer mas a minha cidade que é do interior a gente faz caixinha de natal tá essa caixinha de natal é um sucesso porque todo mundo no final do ano tem dinheiro para comprar presente de natal com essa caixinha tá e lá quem faz aquela gestão é uma pessoa comum ela não tem nenhuma prática de finança pública solidária bancária ela não é nada disso mas ela constitui ali um agente formador de uma economia que é uma economia própria do bairro e que gira um determinado fundo que vai beneficiar vários tá tenho feito essa discussão muito com os movimentos de moradia a gente tem falado muito da criação do banco de habitação de interesse social que seja dois movimentos o banco da moradia feito com microcrédito feito com fundo solidário com fundo rotativo com caixinha tá numa 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 perspectiva discutir o problema da habitação como um problema urbano de origem comunitária tá se o o o ministério das cidades se a caixa econômica se qualquer um desses quiser vir junto será muito bem-vindo o FGTS por exemplo é uma uma perspectiva de valor muito grande como fundo para financiar algumas dessas ações eu acho que é uma questão então fortalecimento a recuperação do modelo de liceu para a prática da produção da arquitetura né ou seja não alienar a mão de obra do projeto o professor Sérgio Ferro falava isso no canteiro e o desenho é preciso retomar a a característica primordial das das corporações dos ofícios onde todo mundo sabe fazer e isso não tira do arquiteto seu protagonismo de projetador pelo contrário ele vai aprender com quem também sabe fazer ou que reproduz uma determinada memória e por aí gente tem as questões em nível legal a proposta de manifestação de PPP que vise que tem interesse social os pios sociais como o professor Carlos Leite falou a economia solidária que tem uma interface com o urbanismo hoje ela é mais voltada para a economia circular criativa que é aquilo que você faz ou empreende a partir de comunidades mas o planejamento comunitário a partir da economia solidária ele pode ser um caminho para a geração de renda para a qualificação de arquitetos para o aumento da permeabilidade da residência em arquitetura de urbanismo que está prevista lá na lei 11.888 e por fim os indicadores de responsabilidade social ou de ativos de valor comunitário como disse a professora Bárbara eu fiquei encantada com as premissas desses ativos comunitários colocados lá eles podem ser construídos também com essa base eu acho que a ONU através da nova agenda urbana colocou agora alguns indicadores que nos permitem inclusive subvertê-los na sua base já que a escuta é local a gente pode fazer uma discussão de fundo sobre aqueles indicadores permitindo que o senhor José o senhor Joaquim ali da farmácia o catador de papel que passa ali na rua ele possa dar sua opinião em relação a esse projeto mas novamente eu falo para isso a gente precisa de uma ampla convergência da sociedade em prol dessa história eu acho que nós estamos sinalizando no decorrer dessa última década do século XXI que isso é emergente que isso é urgente e principalmente que a nossa resiliência frente ao processo de estagnação de uma economia ou sucesso da nossa cultura vai se dar a partir desse processo portanto eu parabenizo novamente a professora Naja pela coragem de fazer essa discussão e ela pode contar comigo tem meu engajamento muito obrigada obrigado professora Cláudia eu passo agora a palavra para o outro debatedor o professor Sérgio Mileto presidente da associação latino-americana de micro e pequenas empresas bom dia a todas bom dia a todos gostaria de agradecer primeiramente o convite para estar aqui presente só uma correção eu não sou professor eu sou um representante de micro e pequenas empresas e me sinto muito honrado de estar participando desse processo porque a nossa luta como associação latino-americana de micro e pequenas empresas é de trabalhar dentro de um novo paradigma de se empreender queria agradecer e cumprimentar a professora Nádia que me aproxima das questões do patrimônio que vão trabalhar diretamente com os conceitos que a Lampime trabalha de transformação social com protagonismo também dos micro e pequenos empresários em aliança com a sociedade civil pouca gente sabe quem é esse micro e pequeno empresário e o papel social que ele tem pouca gente sabe que 90 nós fundamos uma época com a Lampime e umas entidades espanholas e portuguesas uma associação chamada Eurolatin 98% porque só somos isso 98% das empresas do mundo né nos países europeus chega-se a 60 70% do PIB de cada país e aí é importante a gente já trazer e queria dividir a minha fala aqui em duas coisas um pouquinho do diagnóstico pelo olhar da micro e pequena empresa e uma outra também de prognóstico dentro desse debate que a gente não acredita em descaso e em acaso né a gente acredita que por exemplo a destruição da cultura da América Latina é planejada eu costumo dizer que essa guerra a gente perdeu em 64 quando nós tivemos a ditadura militar e um avanço e um modelo econômico a partir da criação de uma plataforma de produção a favor das grandes corporações e vamos culminar nisso em 94 com uma lei que para trazer 14 montadores de automóvel para o Brasil abriu mão do pagamento de impostos na distribuição de lucro isso é uma lei de 94 que distribuição de lucro de empresa quem aqui é micro empresário às vezes fica contente com isso fala eu vou ter um prolabore baixo porque a distribuição de lucro no Brasil não paga imposto isso é um fenômeno é uma lei que só existe no Brasil e na Estônia todos os outros países pagam então assim como às vezes um PJ não paga esse imposto o Banco Itaú quando distribui o seu lucro e nós estamos vendo que em todas as crises que temos os bancos continuam lucrando também não pagam imposto então quando nós falamos e ontem nós tivemos aqui palestras maravilhosas me sinto agraciado de estar aqui vendo como é que funciona na França como é que funciona na Inglaterra como é que funciona como é que se financia como é que o Etihad coloca quase que um bilhão de reais para recuperação de um bairro não sei se o número é exatamente esse mas se não é é equivalente a gente precisa entender que interesses estão aí por trás eu vi muitos jornais voltando ao incêndio do Museu Nacional dizerem puxa olha a diferença do nosso Museu Nacional e do Metropolitan mas as doações do Metropolitan são privadas porque lá o imposto de renda na distribuição de lucro é muito alto chega a 35 40% me corrijam quem tiver outros números eu imagino que isso na Europa é muito maior essa incidência nós aqui tributamos o patrimônio a transferência de patrimônio em São Paulo em 4% a lei brasileira fala que pode chegar a 8% e nós não temos isso aqui nem 8% tem estudos da FIA dizendo que 1% que aumentasse esse imposto resolveria todo o déficit brasileiro 1% então quando a gente fala em patrimônio para mim nós estamos falando em cultura sim mas não no sentido da cultura aquela caixinha que é um ministério ou uma secretaria que fica disputando verba com a dança não nós estamos todos no mesmo barco a nossa dança o nosso cinema o cinema americano é tão importante para os Estados Unidos como é importante para os Estados Unidos as forças armadas americanas a quantidade de recursos que é colocado nos cinemas os filmes a gente vê seriados sobre advogados ou sobre policiais e como isso é as próprias associações de classe que mantém isso e nós aqui não temos nós temos legislações europeias que obrigam no caso da França não sei se mudou mas que no horário nove tem um porcentual em torno de 70 80% de produção francesa então nós precisamos entender ontem se falou e eu não queria discordar da professora Goldstein quando ela disse que nós estamos num mercado mundial na verdade nós estamos e como já foi dito antes nós sempre estivemos nós nunca deixamos de ter desde os persas o mercado é mundial as técnicas é que mudam isso aumenta de intensidade mas todo mundo se protege eu dificilmente vou ver na Alemanha uma ambulância italiana da Fiat então a gente precisa entender que existe proteção nós somos o país que tem uma lei draconiana de direitos autorais é muito lindo vamos respeitar os direitos autorais vamos respeitar os direitos autorais o Japão não respeitou o Japão roubou a tecnologia da Alemanha da Itália se estabeleceu agora quer respeito e quer receber royalties nós pagamos 80 bilhões de royalties a indústria automobilística paga todo ano no Brasil produz carros há não sei quantos anos não tem uma indústria nacional bom tudo isso para dizer para vocês que para mim o patrimônio ele está sendo ele não é respeitado ele é desconsiderado e não tem recursos e é de propósito eu queria ler um trechinho de alguém muito mais preparado que eu e aí sim o embaixador o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães que para mim foi uma das pessoas responsáveis por um momento que a gente achou que o Brasil estava virando um novo jogador internacional a nossa autoestima estava lá em cima durante o governo Lula e que ele diz o seguinte o enfraquecimento da produção cultural de uma lação leva ao enfraquecimento dos laços que vinculam seus integrantes da sua memória do passado da experiência comum e de sua aspiração de construção de um futuro compartilhado naturalmente que o enfraquecimento da cultura nacional diante da hegemonia de outras manifestações culturais de outras sociedades que são necessariamente distintas e que não correspondem às experiências daquela nação em sua trajetória histórica corrói sua autoestima e enfraquece a capacidade do Estado de promover e defender os interesses nacionais é isso que está por trás o incêndio do museu eu adoraria que alguém tivesse a lucidez de não restaurar o museu nacional para mim tínhamos que ter ali aquelas paredes em chama durante os próximos 30 anos como que nós pudéssemos olhar o nosso holocausto cultural então eu queria colocar isso como um diagnóstico dizer esse é o cenário que nós vivemos e é dentro desse cenário que nós vivemos que nós micro e pequenos empresários queremos contribuir para as políticas de desenvolvimento local valorizando os saberes e fazeres tradicionais e populares dos territórios e transformando isso em ativo econômico se é para desenhar e explicar é fácil a Natura Cosméticos hoje dona inclusive da Body Shop uma das maiores empresas do mundo ela conseguiu se cacifar em cima de saberes tradicionais e populares da Amazônia que não recebe um centavo de royalty é disso que nós estamos falando do que aconteceu nesse país a partir de 64 apesar de um hiato aí de 10 anos que a gente achou que estávamos saindo desse momento e é muito interessante porque eu vejo que em algumas falas aqui Nádia a gente tem problemas olha não é partidário não é mas é político claro é político mas nós temos eleições daqui a três semanas e eu não sei quantos de nós participou da elaboração dos programas de governo então a gente também como sociedade precisa amadurecer porque não adianta também a gente reclamar porque se não pressionar não ocupar não invadir nós não vamos avançar porque olha o professor Aldo Fornasieri ele cita Maquiavel e fala do terror fundante se o grande capital não tiver medo de nós nós não vamos mudar nada os recursos irão sempre para eles então nós precisamos é muito legal olha somos harmoniosos somos bonitinhos somos legais somos educados mas temos que ser muito firme e eu tenho uma leve desconfiança de que só foi possível a Europa do pós-guerra conseguir fazer o estado de bem-estar social e ter todo esse investimento porque eles tinham medo do avanço comunista que se aproximava depois da segunda grande guerra a partir disso o capital começa a sentar na mesa e dizer assim 60% do meu lucro eu vou colocar na construção do estado de bem-estar social aqui ao contrário a gente isenta lucro bom como prognóstico e como proposta e isso eu quis fazer como essa provocação eu queria lembrar que eu achei que estando aqui eu ia ouvir falar de um programa europeu que inspirou muito a Lampime e que a Lampime aprovou no pleno da Unasul e do Mercosul mas aprovou como ideia como proposta e nunca foi implementada e depois começou a acontecer a derrocada dos governos progressistas na América Latina e não se reúne mais o Mercosul social e participativo não tem mais espaço para se reunir a Lampime também é importante que gostaria de citar como apresentação é a única entidade empresarial que faz parte do Comitê Internacional do Fórum Social Mundial é a única entidade existia a CIVIS a CIVIS não existe mais então hoje é a única entidade que continua no Comitê Internacional do Fórum Social Mundial acreditando que um novo mundo é urgente e possível o programa que nos inspirou é o programa Líder Europeu o programa Líder Europeu ele é um programa para o setor rural Líder aí em francês tem uma explicação de ligações para o desenvolvimento de alianças para o desenvolvimento rural rural no sentido não agrícola rural no sentido porque ontem falamos aqui do impacto e da pressão do êxodo rural para as cidades e com isso a pressão nas questões imobiliárias mas o programa Líder ele vai ajudar a a ele tem como objetivo fortalecer um micro e pequeno negócio na cidade do interior para que o filho daquele agricultor ou fazendeiro que não queira ser agricultor ou fazendeiro possa ter os seus negócios lá sem precisar vir para a cidade é um programa que só tem 100 bilhões de dólares nesse período que termina agora em 2020 100 bilhões de euros desculpe à disposição ele para poder funcionar ele precisa dos grupos de ação local isso nós tentamos implantar nos dois anos que tivemos na prefeitura mas não tivemos capacidade eu não tive capacidade de fazer o convencimento político necessário para que isso se implantasse acho que o Bixiga pode ser uma tentativa de se fazer isso o programa ele tem os bancos os fundos não é os bancos os fundos que é o FEADER e o FEDER que são os fundos de desenvolvimento rural com todo esse recurso e que aportam recursos em projeto por exemplo para se fazer um hotel um hotel na rede quando você vai no interior da Europa na rede rural de turismo você vai ver que quase todos os hotéis ou casas históricas recuperadas como hotel tem lá a chancela líder esse proponente propõe um grupo de ação local esse grupo de ação local é formado por 35% de entidades da sociedade civil 35% de micro e pequenos empresários daquele território e o governo local 30% olha que diferença que é para os nossos conselhos os nossos conselhos muitas vezes aqui são chapa branca tem um monte de secretário e a sociedade civil na própria de Sampa onde eu fui presidente eu tinha como sociedade civil era Fiesp Fecomércio e Sebrae e os outros conselheiros eram todos executivos secretários de governo e a gente queria fazer esses grupos pelo menos tentar fazer um em cada distrito de São Paulo são 96 onde a sociedade pudesse com esses conselhos são eles que fazem a curadoria dos projetos que são construídos na sociedade aí com o apoio da rede de universidades populares a rede de universidades populares Paulo Freire é o maior orgulho que você tem quando você está na Extremadura e você entra em cárcere numa universidade popular e a foto maior é de Paulo Freire apesar de lá existir desde 1901 a universidade popular então esse projeto de recuperação desse recurso para ele primeiro projeto ele é discutido o seu impacto social na saúde na educação nos negócios do território não existe lá um fundo de desenvolvimento da saúde um fundo de desenvolvimento do patrimônio um fundo do desenvolvimento nesse projeto o FEADER o teu projeto tem que ser sistêmico você vai mostrar porque que preservar o patrimônio é importante para os outros para o ecossistema para a inclusão social e econômica daquele território acho que essa ideia nós podemos trazer para cá e eu tenho muita curiosidade imagino que nas oficinas hoje à tarde nós vamos ter mais tempo de entender quais são os benefícios e como é que os dinheiros chegam no caso do FEADER e do FEDER é muito claro é 25% da verba agrícola europeia vai para negócios não agrícolas nas pequenas cidades mais 10% dos impostos arrecadados sobre do imposto sobre importação de produtos de fora da zona do euro e mais 1% do orçamento de cada um desses pequenos municípios é claro quando pensamos em São Paulo pensamos no Bixiga pensamos pensar em como trazer esse projeto algo familiar para o desenvolvimento urbano acho que é possível fatiar e acho que podemos ter exercícios para isso mas a minha provocação aqui na mesa é problemas complexos a gente não resolve de forma simples e para mim eu não consigo ver como é que nós vamos chegar a uma valorização patrimonial sem uma reforma tributária sem uma reforma de Estado sem entender os papéis queria lembrar que São Paulo é uma das cidades mais ricas da América Latina a cidade de São Paulo provavelmente provavelmente não ela é responsável por 13% do PIB do país a cidade de São Paulo provavelmente arrecada mais de 20% dos impostos nacionais e qualquer prefeito que sente naquela cadeira é obrigado a pedir dinheiro no governo federal esse dinheiro não volta para a cidade eu não estou dizendo que tem que voltar a todo não eu defendo um imposto de renda público onde as cidades que ganham acima da média das outras possam contribuir para o desenvolvimento de outras mas também não podemos mais ter esse sistema tão centralizado aonde deputados governantes tomam posse para os que são de fora aqui no Brasil se usa o termo tomar posse de um cargo tomar posse do legislativo tomar posse do executivo e eles tomam posse mesmo eles acham que lá eles podem fazer o que querem nós estamos vivendo desde o golpe de 2016 um governo que está governando sem um programa que foi eleito então fica aqui a minha provocação para que a gente procure pensar como desenvolver o patrimônio mas o patrimônio não está nós não podemos mais entrar nessa briga com o prefeito de pedir isenção de PTU para o patrimônio e o prefeito perguntar tá bom eu tiro da onde? da tua área? ou tiro da saúde? tiro do salário do professor? da onde você quer que eu tire? quando na verdade nós sabemos que tem o dinheiro aonde está o dinheiro quem apresenta quem acumula esse dinheiro e como esse dinheiro não volta para a sociedade eu fico por aqui e espero a tarde a gente poder aprofundar esse debate obrigado 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 Sérgio desculpa o equívoco de chamar de professor mas nós estamos na universidade até eu já sou professor aqui também não sou professor bom eu também fico honrado gostaria de ser nós estamos aqui com um rol de perguntas e eu vou já repassar para os nossos palestrantes eu vou começar aqui pela pela professora Bárbara pela ordem da apresentação a pergunta a pessoa faz uma síntese do que foi falado sobre mobilização mobilizações iniciativas populares alô acho que esse microfone está um pouco baixo enfim falou-se de mobilizações iniciativas populares de minorias e a pessoa quer pegar o gancho na fala do professor Carlos Leite da necessidade de envolvimento do estado nesses movimentos envolvimento do estado nesses movimentos e a pergunta é a seguinte como é o envolvimento relação dos movimentos em Londres com o estado esses movimentos surgiram espontaneamente devido a um desejo da população ou em resposta a uma falha de atuação do estado para a professora Bárbara e eu vou passar a segunda pergunta para ela também que a pessoa quer saber se os jogos olímpicos de Londres tiveram intenção de promover a região leste da cidade passados seis anos com a sua avaliação as duas perguntas para a professora Bárbara ah tá ótimo a Nádia quer que faça sugeriu fazer para todos os integrantes e depois cada um responde exatamente então professora Bárbara o professor Carlos Leite como estão sendo tratados as questões dos impostos ambientais dos impactos ambientais uma vez que temos uma tremenda ilha de calor no bairro do Bexiga com diferença de temperaturas de até 4 graus com outros bairros exemplo Iberapuera áreas periféricas e também implantação de moradias de transporte mais inclusivos e a segunda pergunta também professor Carlos fazer uma requalificação urbana em uma área caracterizada por uma população de baixa renda como garantir que ela cresça e se desenvolva socioeconomicamente junto com o bairro pensando no cenário futuro como as iniciativas e as leis garantir a permanência da população de baixa renda é possível que ela não consiga se desenvolver e crescer junto com o lugar o que pode levar a expulsão delas como é possível evitar isso a professora Nádia nós temos um hall de perguntas aqui o morador do Bexiga é bastante extensa vou fazer uma síntese ele faz referência a questão da ele questiona aqui a questão dos judeus o fato que é conhecido os Estados Unidos e Israel eu entendi aqui que é uma exclusão dos judeus na região e ele tem defendido isso abertamente e ele pergunta como isso como fazer e faz referência aqui também a questão do feudalismo absolutista pela república então eu entendi que é um processo de exclusão na questão dos judeus a professora Nádia falou de Casa Grande e Senzala aí a pergunta é a Casa Grande resiste as transformações urbanas que promovem a inclusão social rejeitando compartilhar o seu território com as populações mais pobres e ainda para a professora Nádia quem está fazendo a pergunta primeiramente ela elogia a iniciativa do evento e o que sobrará do Bexiga diante da especulação desenfreada com a participação do DPH com o RESP como a oficina de restauro está lidando com o assunto quarteirões inteiros estão sendo comprados nascentes desconsideradas matas remanescentes destruídas e móveis históricos tombados chega de maquiagem então três perguntas para a professora Nádia e ainda para a professora Cláudia Pires de que maneira propor novos usos aos bens tombados tem poder de descaracterizar tal edifício preservar as necessidades programáticas do edifício é tão importante quanto a preservação da fachada então seria esse rol de questionamento para os nossos palestrantes e eu começo então pela ordem da apresentação a professora Bárbara para responder a sua primeira pergunta depois o professor Cláudio professora Nádia e a professora Cláudia Pires eu não sei Com relação aos Jogos Olímpicos, seis anos depois, quais são os impactos? Os Jogos Olímpicos, em princípio, foram ganhos com base na construção de um legado. Claro que há coisas estranhas acontecendo, mas o princípio de legado foi utilizado para fechar justamente essa diferença que existia entre o oeste e o leste de Londres. E os Jogos Olímpicos seriam catalisadores para exatamente eliminar essa diferença entre as duas áreas. Tivemos muitos investimentos que aconteceram, mas a realidade, seis anos depois, é que os Jogos Olímpicos agiram como um catalisador para trazer muito mais investimentos nessas áreas. Nós temos ondas registradas de deslocamento, então, para muitas pessoas, essa ação foi um fracasso, a ação dos Jogos Olímpicos na criação dessa convergência do legado. Então, basicamente, o legado não foi tão positivo. Com relação à outra pergunta, qual é a relação entre os grupos comunitários e o Estado e como essas mobilizações surgiram? É complicado. Em primeiro lugar, a reintrodução dessa governança metropolitana, de certa forma, foi catalisadora para a revigoração do engajamento da comunidade com relação às políticas públicas no contexto de Londres, que foi algo muito positivo. E quando eu falei sobre o surgimento de grupos metropolitanos, como o Space, por exemplo, especificamente, esses grupos foram criados como uma resposta a essa nova governança metropolitana. Essa nova governança criou possibilidades de participação entre a comunidade e o Estado em alguns momentos, por exemplo, na percepção de que esses momentos, quando os planos ou estratégias são discutidos, a presença da comunidade não estava ali. E isso acabou fazendo com que os grupos se reunissem para tentar reverter essa situação. E eles até mesmo conseguiram o financiamento do primeiro prefeito para dar suporte à criação dessa rede de grupos comunitários. Então, nesse sentido, foi um relacionamento muito positivo, mas isso não foi necessariamente algo que deu uma resposta a falhas do Estado. Foi a falhas do sistema de agir como um governo democrático e o desejo real de realmente participar. Com o passar do tempo, porque já fazem mais de 18 anos com esse novo planejamento urbano para Londres, há um certo desencanto com o fato de que a maior participação não leva a mudanças práticas. Porque, apesar desse canal de participação, as coisas continuam funcionando como sempre. O desenvolvimento é dominado pelos interesses privados, que têm acesso ao governo de qualquer forma e que conseguem participar no planejamento muito antecipadamente do que o momento da consulta pública. E é por isso que houve uma resposta muito interessante para mim, algo que é surpreendente. Após a experiência de tentar participar com mais evidências, com evidências bem desenvolvidas, um grande conhecimento local, sobre como aquele desenvolvimento local estava acontecendo e ver que não havia mudanças, com o novo prefeito, eles decidiram, vamos parar, não vamos ser reativos, vamos ser proativos, vamos desenvolver o nosso próprio plano comunitário. E houve uma mobilização extraordinária desses grupos numa escala metropolitana, atacando questões específicas. Talvez não só relacionadas à terra, mas em questões de impostos, que foi mencionado anteriormente, são questões que estão surgindo, mas que exigem muitas habilidades técnicas, por isso a necessidade daquela aliança que foi mencionada. Mas também, o que é algo bastante interessante, como uma resposta a uma falta. É uma relação que está evoluindo, porque como grupos comunitários, eles estão aprimorando a sua organização, começam a entender mais qual é o funcionamento do governo. Então, é produtivo, mas ao mesmo tempo há muita frustração, porque as coisas não mudam de fato. É um ambiente bastante complexo, um ambiente bastante que muda bastante. Obrigado, professora Bárbara. Obrigado, professor Bárbara. O professor Carlos, sua palavra. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a Cláudia e o Sérgio. Gostei muito das falas, muito, e muito, muito importantes no nosso momento atual, no dia de hoje. Fundamentais lembranças. Eu diria o seguinte, com relação às duas primeiras perguntas, mais práticas, com relação às ilhas de Calorno-Bixiga, se nós tivermos ali um adensamento, algum projeto que promova algum tipo de adensamento, e com relação às questões de transporte público, mobilidade também ali na região. Não vai dar para a gente, aqui nesse momento, evoluir muito em ambas as questões, vou só pontuar algumas. Número um, começando pela última, sim. Os eixos de adensamento nessa cidade, pela primeira vez, pelo nosso último plano diretor, estão atrelados aos eixos de adensamento, o que é excelente. Uma política de DOT, desenvolvimento orientado, desenvolvimento urbano orientado pelo transporte. Vamos adensar junto das redes de transporte público, aproximar moradia de transporte, com qualificação, uso místico, fachado ativo, enfim. E ali é, ali é um lugar onde isso está casado. Lembrando que os marcos regulatórios, em urbanismo não existe solução mágica. O marco regulatório está aí, e se ele não for desidratado e desmontado, tomara, ao longo dos próximos anos, nós veremos, e já estamos vendo em alguns lugares, como aqui no corredor da Rebouças, essa transformação chegar. E isso é bem-vindo. Lógico, que isso tem que ser paulatinamente acompanhado, os investimentos públicos têm que ser feitos, tal, tal, tal. A sociedade tem que ir acompanhando aquele marco, por melhor que ele seja. Com relação às ilhas de calor idem, isso também foi pensado, modelado, com muito carinho e com muito zelo, no nosso marco regulatório. Temos uma outra inovação muito bacana, complexa, eu sugiro a quem fez a pergunta dar uma olhada, está no site de gestão urbana, que a cota ambiental vale para edificações e vale para questões urbanísticas. Dito isso, vou voltar agora e atrelar as outras questões que me chegaram. O que eu coloquei hoje aqui com uma humilde provocação foi, se nós temos uma questão de um patrimônio hoje, ali, concentrado, concentrado, demandando requalificação, recuperação. Se isto tem uma dimensão que não é de um ou dois ou três edifícios icônicos e grandiosos, mas sim de um bairro histórico, de um monte, né, alguns um pouco mais relevantes, Casa Dona Iaia, bababá, mas um monte de casaril, né, tombado. Estamos falando, então, de um bairro histórico, de uma questão urbana, né, e estamos falando junto de uma questão de demanda urgente por inclusão social, né, ali. Não à toa tem muitas vezes demarcada reserva de terras para manter aquela população ali, também que vem do marco regulatório. Muito bem, essas três coisas colocadas, o que me chamam a atenção como urbanista, dizendo, puxa, seria interessante pensarmos de uma maneira inovadora, porque isso ainda não apareceu, mas eu acho que deve, eu faço esse chamamento, tenho feito, que está na hora de aparecer, usar o instrumento do Pio para fazer um Pio Social, Pio Social, né, projeto de intervenção urbana social. E aí eu acho que é possível, né. Nós temos aqui uma coisa que eu disse, assim, vale ouro, né. Esse ativismo, essa sociedade, essa comunidade ali, local, hoje, juntando forças, se juntando com presenças aí de vários outros atores, né, eventos como esse fazem parte dessa mobilização toda, né, de várias universidades, blá, 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 para fazer este caldo de cultura, que é um caldo de cultura, como bem comentou, mostrou em alguns slides a Bárbara, é chave, né, uma mobilização social, sem isso fica tudo parado, e como o Sérgio bem lembrou, fica todo mundo quieto e o capital continua fazendo tudo que quer, né, e os bancos nesse país não pagam nada, lucro não é taxado, blá, 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 é a fala dele que eu assino embaixo, né. Então, isso vale ouro, isso tem que mobilizar. Então, o que eu estou propondo, e por isso eu estou dando o nome de Pio Social, né, porque o Pio, ele abre a janelinha, de formalizar esta movimentação, de fazer um chamamento à mesa para sentar o Executivo, né, todas as suas secretarias, né, e abre a possibilidade de nós discuti-los durante alguns meses, né, como isto pode ser viabilizado. Algumas pessoas aqui falaram, né, ah, vou juntar agora na última pergunta que me chegou, né, se há, de fato, né, nas bordas ali já está tendo vários lançamentos imobiliários, né, mas se aparece um projeto através de um Pio, de uma IU, uma área de intervenção urbana, um pequeno projeto urbano no Bixiga, dentro do arcabouço legal do marco regulatório, que é uma IU, uma área de intervenção urbana, dentro do outro arcabouço legal, que é um Pio, projeto de intervenção urbana, que demanda necessariamente, no seu decreto, no seu artigo segundo, participação da comunidade, né, consultas públicas, audiências públicas no lugar, blá, 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 e um processo sendo feito consertadamente, junto dos atores locais, nesse caso seria, com a empresa de urbanismo dessa cidade, que é esse IP Urbanismo, né, se isto é feito de uma maneira republicana e muito bem intencionada, e o protagonismo, por isso eu estou chamando de um Pio social, nasce aí, né, de baixo para cima, bottom-up ali, da comunidade local, né, não é uma iniciativa de qualquer gestão de vamos fazer uma intervenção urbana por uma razão XYZ, vamos fazer uma operação urbana ali, não é, né, é diferente, por isso eu estou falando, é algo inovador, sei que não será fácil, mas tem, é possível de se tentar, né. Nós montaríamos ali várias possibilidades de arrecadação de financiamento, porque temos uma questão chave ali, que é a questão fundiária daquele lugar, que já nas bordas, está se valorizando e está se valorizando por conta de intervenções públicas, portanto, são recursos que devem sim ser capturados para a valorização, para investimento aonde? Aonde precisa. Isso está na lei, gente, isso é o Fundurbi. A cidade de São Paulo, aprovado. Eu não estou inventando aqui uma maluquice na minha cabeça. Eu só estou falando que dá para nós tentarmos dar um bypass aí, na maneira com que os pios atuais estão sendo feitos, que é uma questão muito de privatização de equipamentos públicos, da atual gestão, por um certo viés, para usarmos de outro viés, que eu acho que é onde ele nasceu, né. Ele pode e deve ser usado numa escala menor com um protagonismo social. E aí, nesse momento, porque é esta prerrogativa inicial, é este o elemento protagonismo, a participação da comunidade local e ser mantida ali e ocupar aquelas áreas de zeis e dar uma destinação para aquele casaril histórico e alguns equipamentos de maior porte ali, que agreguem um outro tipo de valor. De novo, como bem mostrou a Bárbara e os exemplos estão abundando em algumas grandes cidades. Nós estamos em uma das maiores cidades do planeta, portanto, eu acredito que esse tipo de coisa pode agregar valor, sim, em movimentar uma economia local, sem dúvida nenhuma, não tenho a menor dúvida disso. Está faltando fazer, gente. Está faltando juntar, ter coragem, acreditar e fazer, propor. Porque vai agregar valor. Vários tipos de uso ali, locais, que é diferente aí do Casarão da Paulista com uma torre do lado. Do Casarão na Faleia Lima com o prédio da Google em cima e um jardim que ninguém usa ali do lado. É mais que isso, é diferente. É uma outra pegada. É bottom-up, é um trabalho urbanístico junto com a comunidade, mas que pode alavancar, volto a dizer, em urbanismo não existe solução mágica. Temos que construir um processo, não é da noite para o dia, mas tem que começar. E aí tem que ser pensado e articulado com muito carinho todos os instrumentos possíveis. E, de novo, nós estamos no Brasil e na cidade de São Paulo com um cardápio de possibilidade de instrumentos urbanísticos que podem, se utilizados com política pública, com P maiúsculos, pensando no coletivo, na maioria, serem inclusivos. manutenção da população local. Aquela área está cheia de ZEIS. ZEIS é reserva de terra em lugar de infraestruturado caro para uma escolha social. É isso do ZEIS. É política fundiária, é agressiva, robusta, tem que ser usado, assim como processos mitigatórios. E aí eu queria dizer, para finalizar, nós temos as possibilidades. O arcabouço está aí na cidade de São Paulo. Dá para usar. Dá para usar diferente do que tem sido usado o Pio. Dá. Dá para ter Pio social. Temos que tentar. Não é fácil, mas dá para tentar. Eu acho que o Bixiga poderia ser um primeiro caso aí, um balão de ensaio para a gente, já que tem toda esta concentração de gentes, de atores, de universidades, de mobilização social, que é o fundamental. É lógico, não é fácil, não existe mágica. Qualquer coisa que se valoriza, qualquer coisa que se conserta um pouco, valoriza. Se se valoriza, tende a ter algum tipo de inacessibilidade social. Então, a gente não pode ser inocente e tem que, desde o início, ter um protagonismo, neste caso, de um projeto social. Essas ZEIS valem ouro e têm que ser ocupadas para isto. E temos que ter todas as ferramentas de mitigação e de inclusão social, inclusive porque esse pode ser o carro-chefe dessa transformação, como o Sérgio disse, até para movimentar depois uma outra economia. O Bixiga vai passar a ter outros usos nessa cidade aqui, que não são os grandes usos, não serão as grandes marcas, mas será uma coisa interessantíssima, pequena, na multiplicação de pequena escala, me parece. Possível, lógico, haverá um enfrentamento sempre de atores e de movimentos e de mercados contra isso. Mas eu acredito que é possível tentar. É isto. Acho que não esqueci de nenhuma pergunta. Obrigado, professor. Passo então a palavra para a professora Nádia. Bom, obrigada pelas perguntas. Eu quero só dar um aviso que o Sérgio Ferro está aqui no Brasil, não é, Contier? Sérgio Ferro está aqui no Brasil e quinta-feira, ele foi mencionado aqui pela Cláudia, ele estará aqui fazendo uma palestra quinta-feira, dia 13, às 11h30, no Saguão do Prédio 9, aqui da arquitetura. Se vocês ficarem mais aqui, quem é fora de São Paulo ou quem é aqui de São Paulo, nós temos esse ícone da nossa reflexão arquitetônica que estará aqui no Mackenzie fazendo uma conferência a convite do professor Contier aqui, nosso companheiro. Quero fazer uma menção à fala da Cláudia, que aqui em São Paulo, a gente tem, no patrimônio histórico, a gente tem tombado o moderno, que para nós é essencial na nossa cultura paulistana. Aqui, então, a arquitetura moderna tem vários elementos tombados aqui, inclusive no plano diretor de 2002, foi feita uma lista que a gente chama de quadro 6, acoplada ao plano diretor, com uma lista que foi definida pela Secretaria de Planejamento, embora nesse ano de 2002 os planos regionais já abriram espaço para as zonas especiais de patrimônio cultural definida pela população. Mas aí, eu não vou me delongar nisso, mas aqui, quem estiver interessado na experiência de São Paulo, trata da questão que é muito importante aqui para a formação de São Paulo. Um professor italiano falou que o patrimônio moderno para São Paulo é o nosso, é equivalente ao renascimento italiano. Então, para nós é muito caro a questão do patrimônio moderno. As perguntas que me foram feitas, a questão dos judeus na região, o que me choca nessa questão é que a primeira sinagoga sefaradi foi demolida aqui em São Paulo pelo Silvio Santos, que é, inclusive, o dono do terreno do lado da oficina que está causando essa polêmica. Eu acho que aquele terreno, parece que tem Deus, eu acho que jogou uma praga ali naquele terreno que não dá para resolver. Há anos a gente não consegue resolver e eu estou entendendo que, não sei se é essa a exclusão dos judeus, mas, enfim, a sinagoga foi para os jardins. Essa sinagoga foi elitizada e foi para os jardins. Então, não sei se é isso que estavam se referindo, mas, fora isso, eu não sei que outra exclusão. Eu sou judia, não me sinto excluída do bexiga, porque estou trabalhando com... Então, não sei ao que se refere a pessoa que fez essa questão. Quanto ao destombamento do bexiga, não existe essa modalidade ainda, que eu saiba, não fui informada que há destombamento. Raquel está confirmando, não há destombamento. O que nós constatamos é que há um crescimento vertical na periferia do entorno, do perímetro de entombamento e devem estar comprando, porque o preço está baixo. O Carlos falou que deve estar baixo o preço, devem ao setor imobiliário, talvez deve estar se interessando. Mas não há destombamento. Não sei se foi a Júlia que fez... Não há um... Não há um... Que eu saiba, não há destombamento a representar... Pedidos de... Hã? Pedidos de tombamento. Agora, não... Mas não é uma coisa simples de estombar. Eu acho que precisa de um parecer, não só técnico, mas precisa aprovação do conselho. E eu acho que aí o ativismo... Eu estou com o Sérgio, a gente tem que gritar, tem que se manifestar. Quando eu era conselheira, não deixavam os movimentos participarem das reuniões. Quando eu virei presidente, eu abri as portas do conselho, porque é assim que a gente consegue escutar a população. É abrindo espaço. E agora eu não sei como é que está, se está aberto ou não. Eu acho que sim. Mas, enfim, voltando à questão da luta, eu acho que se um projeto urbano for construído dentro de uma perspectiva de inclusão social, a gente pode reverter isso. Agora, se houver a demolição de bens tombados, isso é motivo de multa. De multa ou dano ao patrimônio é objeto de multa. Quando eu era conselheira, eu ficava chocada porque não se multava. A primeira medida que eu tomei foi começar a entender por que é que não conseguimos multar. E nós conseguimos recursos não muito expressivos, mas conseguimos recursos para fazer algumas obras públicas. É importante diferenciar patrimônio público, que nem esse é cuidado, a gente vê que não tem recurso para cuidar, do patrimônio privado, que a gente precisa ver que tipo de recursos a gente precisa. Então, essa questão das multas, tem que avisar que se estão demolindo algum bem tombado, pode haver aplicação de multa. Em relação à questão do Casa Grande e Senzala, eu usei uma figura de linguagem baseada no livro de Gilberto Freire, que mostra como o espaço público da Senzala e da Casa Grande, entre a Casa Grande e a Senzala, se reflete ainda, se a gente fizer uma revisão aos nossos dias, como o espaço público ainda é tratado da mesma forma dentro dessa perspectiva elitista da nossa sociedade. Então, eu usei uma figura de linguagem, não sei se fui muito clara com essa questão, dizendo que o ideário elitista que mantém uma sociedade dividida e com um grupo majoritário subordinado ainda permanece nas nossas relações sociais, que se reflete nos projetos urbanos. Então, quando a gente pensa em grandes projetos urbanos, aí eu quero fazer um pequeno comentário a respeito do que a Lídia falou, que globalização sempre existiu. O que sempre existiu foi internacionalização. As grandes navegações foram processos de internacionalização, de busca de mercadorias e mercados para, e é inerente ao capitalismo, o processo de internacionalização. Agora, alguns autores, o Castells mostra bem a diferença, os franceses chamam de mundialização, o Castells e outros autores chamam de globalização. Uma diferença com o processo de internacionalização, que é a simultaneidade de temporalidades permitida pela revolução tecnológica. Então, não é sempre que teve globalização, é só depois da terceira revolução. Então, o tecnológico queria fazer esse pequeno comentário. E aí, os nossos projetos urbanos, eles também trabalham dentro dessa perspectiva de circulação de ideias, de necessidade de cidades-espetáculos, de grandes eventos que têm diferenças entre países, onde as sociedades são diferentes. Então, os Jogos Olímpicos na Inglaterra foram urbanizar a Zona Leste, mas produziram habitação de interesse social, pelo que eu pude conhecer, em grande escala. Qual é o legado que foi deixado pelos Jogos para-americanos, pelos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro? Muito menos do que nos outros países. E, se a gente for pensar nos recursos que foram para o Museu do Amanhã, que não foram para o Museu Nacional, isso mostra essa perspectiva de inserção na globalização, nas cidades-espetáculos, na atração de investimentos, de turismo de massa, que configura aquilo que o Sérgio bem mostrou, que é a nova ordem mundial, viu, Sérgio? Presta atenção no que eu estou falando. Sérgio Mileto. Não é porque você não está com fone de ouvido, que é porque em português você não ouve. Eu acho que... Essa é... É mais do que Casagrande Sem Zalo, o Sérgio mostrou como a nova ordem mundial, desde o final dos anos 60, meados dos anos 60, determinou tudo o que vem nos acontecendo. Eu sou menos determinista que você, eu acho que as conjunturas podem combater processos estruturais, mas eu acho que isso é uma outra discussão que a gente não vai fazer agora. E eu acho que eu respondi a essas questões. Ah, desculpe, mas eu trouxe uma questão que eu acho importante que todos saibam. A gente ainda tem recursos hídricos muito importantes. A bacia de Saracuda está sendo atacada. Eu moro no quarteirão da Almeida de Marcos de Leão. Logo embaixo tem remanescentes de Mata Atlântica que foram absolutamente destruídas. Destruídas ao céu américo. Desculpem, mas existe remanescente de Mata Atlântica que faz parte da Mata Ciliar do Rio Saracura, que foi esse mês que passou destruída todo o subbosque. Ela fica ali na Marcos de Leão, em frente àquele beco que se chama o Beco do Una, e ela foi absolutamente destruída. Destruída, inclusive, com comprometimento, agora com as chuvas, de haver problema de desbarrancamento. Eu falo isso, doutora Nádia, desculpe estar falando, porque existem boatos, talvez, e me foi falado por uma instituição lá do bairro que cuida de imóveis tombados, que já existe, sim, no Compresp, alguns pedidos de tombamento de imóveis isolados. Alguns deles, as casas grandes da Rua dos Franceses, que são os principais imóveis de lá, e que usam da jurisprudência, da construção e verticalização dos prédios vizinhos, apoiados em muros também tombados do bairro, apoiados, quer dizer, eu não sei, quando eu coloquei a questão da gentrificação do bairro, e da especulação imobiliária do bairro, é porque, embora iniciativas muito valiosas como essa estejam acontecendo, mas a especulação imobiliária está correndo muito mais rápido. Eu moro num quarteirão, eu estou com inquérito civil no Ministério Público, porque tentaram destruir uma nascente de um imóvel tombado, de um jardim tombado pelo Compresp, e eu fiquei durante três meses percorrendo DPH, IGC e as prefeituras municipais. Hoje em dia, existe um inquérito. A única coisa que eu ouvia desses órgãos, a senhora tem que denunciar, a senhora tem que denunciar. E eu digo, não, eu não vim aqui para denunciar. Eu vim aqui para tentar falar de uma coisa que está acontecendo no meu bairro. Na frente da minha casa, tem uma área de estacionamento que há mais de 30 anos é um estacionamento, que já foi vendido. Foi vendido e já existe prospecções de solo. Ela está na outra margem também do Rio Saracura. Ontem, um estabelecimento, um local que vê de alimentação para a população que trabalha lá no bairro do Bixiga, foi fechado pela vigilância sanitária. Todo mundo sabe esse mecanismo que é. Já estão fechando imóveis com denúncias de vigilância sanitária. É nesse sentido, doutora Bárbara, que eu sou da população, entendeu? Que tenho tentado buscar proteger o bairro. E sabe o que acontece? A gente é mal vista, a gente é incômoda, a gente é maltratada nesses órgãos. Entendeu? Essa, para eu conseguir essa ação no Ministério Público, eu tive que reconhecer uma nascente. Essa nascente, hoje em dia, o IGC está me cobrando R$ 1.030,00 para eu pagar. Isso que é o instrumento principal que foi para eu conseguir embargar a obra no fundo da minha casa. Desculpem o desabafo, mas eu não posso desperdiçar um fórum como esse para estar falando essas coisas. Obrigada, Júlia. Faltou um ponto, você me lembrou que eu esqueci de falar de um ponto, de um trabalho que eu apresentei na França, nos diálogos França-Brasil. Eu contei para vocês, naquele dia do laboratório de fábrica de restauro, que nossa regulação urbanística não só não trata do patrimônio como a questão urbana, não trata do patrimônio, mas também nossa regulação urbanística não trata da questão ambiental. E nos ensaios urbanos, que foi um concurso feito pela Secretaria de Urbanismo em 2014, ganhou uma aproximação e um levantamento feito para o Bixiga da questão ambiental. Então, eu acho que nós não incorporamos leite, os urbanistas, e a regulação, historicamente, desconsidera a questão ambiental. E eu acho que isso é uma luta que a gente tem que prosseguir dentro dos projetos urbanos e pensar nessa perspectiva. Obrigado, professora Nádia. A gente vai fazer, quebrando o protocolo do hall de perguntas, vou fazer mais essa pergunta dirigida ao professor Carlos Leite, e aí a gente encerra... Sim, sim. Aí vou... Não tem. Então, eu faço o seguinte, eu passo a pergunta para o professor Carlos Leite, tem o e-mail da pessoa que está interessada, e ele pode responder diretamente para o e-mail. Eu... Eu... Vamos partir para o encerramento. Eu agradeço muito a participação de estar. Ah, desculpa, Cláudia. Muito desculpa mesmo. A Cláudia Pires, então, vai fazer a pergunta, responder a pergunta que foi direcionada a ela. Olha só, quem perguntou a respeito de restauro, né, mudança de uso, eu concordo com a professora Desi, ele falou aqui ontem, uma das coisas mais difíceis de resolver é a questão desse tombamento de uso. Mas, uma das coisas mais fáceis de se resolver também é manter uma família morando numa casa, a partir do momento que ela quer resguardar, preservar aquela história, né, e permanecer com aquela... aquela... a cultura daquele lugar, né. Eu acho, assim, que, na verdade, a gente tem que trabalhar todo esse esforço de construir uma política pública inclusiva, participativa, com essa perspectiva de fazer o que seria essa... essa... esse burilamento, né, esse aperfeiçoamento da política, até para poder ouvir aquela família que está ali num bairro, cercado de gente que não quer preservar nada e aquele bem é um bem histórico e afetivo e cultural para aquela família. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer. Agora, na preservação, nada impede também que você altere algum... você faça um uso misto, por exemplo, você possa ter naquela casa como parte de uma economia solidária, por exemplo, uma família morando e ela executando uma função que é uma função não residencial, mas permita aquela família manter aquele bem ou trabalhar naquele lugar. Então, você vai trabalhar, por exemplo, num lugar que tenha atrativos turísticos com cama-café ou o próprio artesanato ou uma função qualquer não residencial que aquela família desenvolve e que não tem nenhum conflito com a função residencial. Acho que é uma discussão importante. Em ruínas, eu acho que o Brasil já produziu exemplos exitosos na transformação dessas ruínas em outro uso e até no uso residencial que eu acho que é o mais interessante. a experiência que eu gostaria de anotar aqui é o Centro Histórico de Salvador no que diz respeito aos 80 projetos que foram feitos com o BID Monumenta, onde você recuperou a ruína da fachada e implementou habitação dentro dessa ruína. Esse projeto foi um projeto da Cooperativa de Profissionais do Habitar. O arquiteto-chefe era o Demetri Anastasakis, fez isso com brilhantismo. Eu acho que é um exemplo a ser seguido, tem uma interface muito complicada, mas ele pode compatibilizar além de recursos do BID Monumenta, Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço, Fundo de Desenvolvimento Social, Fundo de Arrendamento Residencial e os Fundos Rotativos Solidários, os fundos produzidos pela própria comunidade na perspectiva daqui de preservar aquela edificação ou até recuperar o uso daquela edificação. Eu acho que tanto na perspectiva também de fazer centros culturais de relevância comunitária que possam trazer, por exemplo, à tona essa questão do Museu do Bixiga, o Museu da Memória do Trabalho, que é uma outra questão importante. Obrigado, Cláudia. Desculpa a falha de não passar a palavra para você, mas a gente parte então para o encerramento e eu vou devolver a palavra para a professora Nádia que vai dar algumas orientações sobre as oficinas hoje à tarde, agradecendo a presença de todos. Então, doutora Nádia, professora Nádia, qual é a palavra? Eu devia ter feito isso ontem, mas eu estava com tantas atribulações que não fiz, explicar o que é cada uma das oficinas. Então, não temos respostas simples para assuntos complexos. Então, as nossas oficinas vão ser basicamente uma troca de experiências. Ninguém tem modelo para definir e exportar para ninguém. O que nos importa justamente trocar as informações e os relatores vão vir aqui no final da tarde às cinco horas. Nós vamos adiantar às cinco horas para relatar as principais propostas que podem ser replicadas para as cidades brasileiras. Então, eu pediria aos relatores das oficinas que fizessem uma síntese daquilo que pode ser apresentado. Na fábrica de restauro, como eu falei, não temos um modelo. eu sei de várias iniciativas pelo Brasil afora. Quando eu comecei a falar desse seminário, eu fui inundada com boas práticas, fragmentos de boas práticas que a gente precisa conhecer eventualmente, sistematizar e consolidar num portal de boas práticas para as pessoas. Não só para a gente montar um bom modelo que possa ser replicável, mas fragmentos também de modelos que possam acontecer. A coordenadora vai ser a professora Lisete Rubano e a relatora a Raquel Schenkman. O Fórum Patrimônio, coordenadora Luiz Antônio de Souza do IAB e a relatora Josélia Alves do CalBE. Fórum Patrimônio, o Luiz Antônio vai contar aquilo que o Nivalto ontem falou, que nós já estamos fazendo algo na direção do Heritage Alliance. mas o que falta para a gente se constituir com uma voz do patrimônio? Eu acho que a gente tem que... Eu estava pondo aqui, eu falei da questão do respeito, eu acho que o patrimônio histórico exige respeito. O que vamos fazer para nos empoderar dentro dessa perspectiva? Como é que a gente vai conseguir uma coesão, uma aliança, um fórum, não sei. Vamos ver como é que a gente vai chamar isso. e o Luiz Antônio vai coordenar essa oficina, a relatora vai ser a Josélia, que vai trazer propostas. Ontem já surgiu a ideia de rede. A Vanessa me mandou um WhatsApp, que eu não sei com o nome, Rede Brasil Patrimônio. Todo mundo já está pensando o que fazer para fortalecer o nosso patrimônio histórico e conduzir nesse país continental uma força que defenda as nossas instituições patrimoniais e o que a população brasileira quer como herança. Então, essa é a segunda oficina. A terceira oficina é mais simples. Jornada do patrimônio. Vai ser a Vanessa Correia, que me ajudou a implementar a primeira jornada do patrimônio aqui em São Paulo. Então, ela vai expor um roteiro de como que a gente fez. Como é que a gente chamou os parceiros, como é que a gente fez como é que a gente potencializou essa celebração do patrimônio num fim de semana. É diferente, porque as pessoas estão me perguntando o que é fora do patrimônio, o que é jornada do patrimônio. Tem diferença. Um é uma coisa com o que vamos fazer no Brasil, outro é como organizar uma jornada do patrimônio. E aí, a Vanessa Correia vai contar como é que vai ser e a Rossella Rosseto vai vir relatar outras experiências, que tem a jornada do patrimônio de Minas, de Praia Grande, de São Vicente, de Brasília. Eu fui agora no dia 17 de agosto, dia 18 de agosto. Em Brasília, já tem uma lei jornada de patrimônio desde 2013, mas não implementaram. Ainda começaram agora a implementar a jornada do patrimônio. Nas recomendações de São Paulo, que foi uma carta que foi elaborada de 2014 até recentemente, agora, abril de 2018, foi um longo debate que o ICOMOS publicou as recomendações de São Paulo. A jornada nacional de patrimônio, ou seja, todas as nossas cidades, as cidades brasileiras, fazendo um fim de semana, abraçando o seu patrimônio, celebrando o seu patrimônio, é uma ideia que requer o apoio aqui de nós, arquitetos urbanistas para fazer isso. Eu acho que isso é uma perspectiva de disseminar essa celebração, pode fortalecer na nossa rede patrimônio. E a gente sabe que o Heritage Alliance já convidou alguém para ver como é que eles funcionam. Ficar três meses lá, nós vamos escolher alguém que possa nos ajudar a implementar isso. Ou a oficina Economia Criativa e Projetos Urbanos vai ser coordenada pela Violeta, com o Bruce Lee e o relator é Carlos Fernando, que vai problematizar a respeito da experiência dele. Cadê Carlos Fernando? Estava aqui. Experiência de superintendente do IPHAN, Rio de Janeiro, e mostrar como ele articulou patrimônio com projetos urbanos, mas também Violeta e Carlos Fernando vão ouvir quem tem propostas para a gente ver como é que a gente implementa projetos urbanos dentro do que a Bárbara trouxe, do que a gente defende, Carlos e eu, de formular projetos urbanos contemporâneos com inclusão social. Será que é possível fazer isso com todos os interesses econômicos que a Júlia também mostrou que acontece, não só no Bixiga, mas em todas as nossas cidades? É possível? Vamos lutar para que isso aconteça. essa é a oficina Economia Criativa e Projetos Urbanos. Que outras formas de trabalho, não só para arquitetos, mas de trabalho e renda para a população brasileira podem ocorrer dentro dessa perspectiva. Financiamento e sustentabilidade, coordenada pelo Emerson Fraga e a relatora Maria Rita Amoroso. O Emerson é colega nosso do Maranhão, de São Luís, tem uma experiência muito bonita que provavelmente o Emerson vai trazer e a Maria Rita vai vir lhe relatar aqui como é que a gente arruma recursos. Como dizia a Noel Rosa, com que roupa? Com que roupa que eu vou ao samba que você me convidou? Não tem. Não temos roupa, não temos recursos. Que recursos? A gente viu que Cláudia defende que assistência técnica é assistência técnica, ponto, para a HES, para o patrimônio, é para cuidar dessa questão. Será que tem que carimbar? Acho que isso vai ser um debate. Que outros fundos? A Kate trouxe a questão desse Trust Network, Heritage Trust Network. Será que a gente pode aprender com eles também como montar pequenas agências que tenham arquiteto de projeto, arquiteto de restauro, captador de recursos, ativistas que possam defender nosso patrimônio? não só como ela mostrou de grandes áreas de reconversão industrial, mas de pequenas iniciativas, como a gente precisa das nossas cidades? Esse é o tema dessa oficina. E a última é a aprovação de projetos restauro. Os companheiros do CAL São Paulo vêm desenvolvendo, têm um guia e será coordenada pela Cássia Magaldi, que foi muitos anos do Departamento do Patrimônio Histórico e que tem uma larga experiência na questão de projetos de restauro. Então, é uma oficina técnica que será relatada pelo Carlos Paladini, ambos são conselhos do CAL São Paulo. Então, eles vão problematizar, vão explicar o que eles já desenvolveram em termos de grupo de trabalho no CAL já desde a última gestão e continuam agora dentro da Comissão de Patrimônio Cultural. Espero que tenha dado um panorama e espero que vocês todos participam e, principalmente, contribuam para a gente engrossar nosso movimento. Nós estamos começando um movimento aqui que é o patrimônio histórico exige respeito. Eu acho que a gente tem que começar essa frente. Vamos começar e conto com a ajuda de vocês. Muito obrigada, à mesa. Muito obrigada a todos vocês por permanecerem e continuarem aqui de tarde trabalhando conosco e vamos ver como é que a gente encaminha todo esse valor pessoal e humano que está aqui concentrado nesse nosso seminário. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.